Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Eu não consegui, não. A senhora não abriu ainda. Não, termina aquela entrevista. Pede para o sargento Rodrigo. A senhora não abriu ainda. O tema não é local, o tema não é local, o tema não é local. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Pessoal, eu tenho que cumprir alguns ritos procedimentais aqui, enquanto audiência pública está bem? É o que eu estou fazendo nesse momento. Nós havíamos feito a abertura da reunião às 16h30. Aos que já estavam aqui no horário, nós explicamos que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, recebeu vários reitores, a Fiocruz, a SBPC, vice-reitores, e os escutou para que nós pudéssemos termos na casa mais um aliado, que é o presidente de um poder, poder legislativo na luta pela FAPEMIG. Então, eu vim aqui, fiz abertura, suspendi os trabalhos para que a reunião pudesse terminar. Então, ela terminou, agora nós vamos dar sequência. E, na oportunidade, eu explicava a importância de nós termos conseguido, que o presidente da Assembleia pudesse nos ouvir por algum momento, sobre a importância do que nos trouxe a essa audiência pública. Então, vamos lá. Dando continuidade, esta reunião se destina a debater a situação dos bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, tendo em vista os atrasos e cortes em bolsas e projetos financiados pela Fundação, e a receber e votar proposições da comissão. Então, nós queremos convidar para compor essa mesa de audiência pública a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. Cadê a Sandra? As pessoas ainda estão chegando da reunião de lá para cá. Eu vou anunciar a composição, porque também há uma demanda de imprensa também. Os reitores estão conversando com a imprensa, explicando a importância da FAPEMIG. Então, eu vou fazer a leitura completa dos nossos convidados. A gente vai combinar a dinâmica e vai dar sequência aos trabalhos. Quero convidar também o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, que também é presidente do Fórum das Instituições Públicas do Estado de Minas Gerais, Valder Stefan Júnior. Vocês podem bater palmas para ele também. Queremos convidar a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Vinícius Davi. Queremos convidar o presidente em exercício da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, o Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Convidar a diretora regional da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Zélia Profeta. Convidar a diretora-presidente da Associação Internacional de Competências Empresariais, Silvana Rigioli. Convidar a secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Adelina Reis. Convidar a presidenta do Sindicato dos Professores da Universidade Federal... Universidades Federais Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PubBH, Maria Estela Brandão Goulart. Convidar a presidenta da União Estadual de Estudantes, UEE, Luana Ramalho. Convidar o membro da Academia Brasileira de Ciências, professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Mauro Martins Teixeira. Convidar a Ana Carolina Leal, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes, DCE, da UFMG. Convidar o professor da Associação dos Docentes da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, Geraldo Reis. Convidar o Cláudio Eduardo Rodrigues, vice-reitor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhon e Mucuri. Convidar o vice-reitor da Universidade Federal de Itajubá, Marcel Parentoni. Convidar a Vanice Cardoso Ferreira. Ela é chefe de gabinete da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que, nesta audiência pública, representará Manuel Vitor de Mendonça Filho, que é o secretário em exercício de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Convidar a Karen Cristine Dias Gomes, que é assessora de Planejamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, que, neste ato, também representará o secretário em exercício, Manuel Vitor de Mendonça Filho. Gente, pergunto, se tem alguém que não conviveu e que deveria estar com ele? Estamos todos aqui? Estamos todos? Estamos todos aqui? Tem alguém que deveria estar? Não, não. O reitor da UER é representada da Unimor. Estão aqui? Os dois estão? Eu chamei. O André Luiz, representando o reitor da Unimontes. Por favor, venha fazer parte da mesa conosco. Convidar também a vice-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, a Girlene, para compor a mesa conosco. Cadê ela? Venha fazer parte da mesa conosco. Por isso que é bom perguntar. Se tiver faltando alguém, a gente combina e conversa. Bem, pessoal, então, novamente, quase boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Essa é uma audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Foi feita... O requerimento foi apresentado por mim, mas ela foi aprovada de forma unânime por todos os membros titulares da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vários deputados também apresentaram o requerimento solicitando a imediata regularização dos repasses constitucionais à FAPEMIG. Eu apresentei, outros deputados apresentaram, e todos terão a oportunidade de apresentar aqui as suas considerações. Então, essa é uma audiência pública de importância estratégica. A palavra estratégica precisa ser dita no momento em que nós estamos aqui. Ela é estratégica para Minas Gerais, para o nosso futuro. Se nós quisermos diversificar a matriz de desenvolvimento econômico no momento em que a mineração apresenta o seu poder predatório, essa diversificação passa por essa mesa e por este plenário aqui e pela luta que nós estamos fazendo. Então, a nossa audiência tem o objetivo de debater a situação da FAPEMIG. Ao final, nós apresentaremos os requerimentos experimentos que serão fruto do processo de discussão aqui dessa audiência. E, com certeza, nós sairemos aqui mais fortalecidos para os objetivos que nos trouxeram aqui nessa forte mobilização. Quero também fazer um registro, antes de a gente combinar aqui a nossa dinâmica, fazer um registro da presença do Sindifes, que é o sindicato que representa os trabalhadores técnico-administrativos, não só da UFMG, do Cefete, de outros campos, na pessoa da Cristina, que está aqui e muito contribuiu para que esse processo de mobilização chegasse até aqui. Eu queria consultar os colegas se nós podemos fazer aquela dinâmica de alternar convidado com a consideração de um deputado, de forma que os deputados... A fala dos deputados, para nós, é muito importante, porque a fala é um processo de comprometimento, de posicionamento público. Então, se nós pudermos alternar a fala de um convidado com a fala de um convidado e de um parlamentar, e aí a nossa consultoria vai já verificar aqueles que desejam fazer uso da palavra após a fala dos convidados, para que nós vejamos a quantidade de pessoas que desejam falar e nós possamos organizar daqui a pouco o nosso momento do debate também. Tudo bem? Podemos trabalhar nessa perspectiva? Essa é uma pergunta importantíssima. Cinco? Cinco. 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 Começamos. Então, nós estamos combinando aqui a mesa, de que a mesa terá intervenções de até cinco minutos, pode ser em tempo menor, mas de até cinco minutos, para que ela possa apresentar as suas considerações. E nós achamos que o mais adequado... Aí nós poderíamos combinar de fazer o uso ali da tribuna, do nosso auditório, e nós achamos mais interessante começar pela própria FAPMIG. Eu, particularmente, aprendi muito no processo, quando eu vi a necessidade de debater o que é a FAPMIG, a sua importância estratégica. Essa é uma audiência que está com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. É uma reunião interativa também, consultoria? É uma reunião interativa. Então, todo mundo está com o celular na mão, pode combinar com o colega que não pôde vir, para que ele participe dessa audiência, para que ele mande a sua opinião de forma interativa, para que ele possa dizer o que ele está pensando sobre o que nós estamos debatendo. As reuniões interativas da Assembleia possibilitam isso, através de entrando no site da Assembleia, entrando nessa audiência, tem lá participação interativa, e nós vamos registrando esses posicionamentos durante a nossa audiência pública. Então, nós vamos começar com o presidente em exercício da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG, Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Muito obrigada pela presença, pela disposição de estar aqui fazendo o debate conosco. Bom, eu queria agradecer muito à deputada Beatriz Serqueira e também aos demais membros da comissão pela sensibilidade de trazer esse assunto para o debate na Casa do Povo Mineiro. Agora, eu achei mais oportuno a gente começar para dizer o que é a FAPMIG, como é que a FAPMIG funciona, até para esclarecer e subsidiar o debate. Então, tem uma apresentação aí, que eu acho que estou conseguindo ver aqui. O próximo, por favor. A missão da FAPMIG é induzir... Será que eu consigo? Eu não sei de cor, não. Bom, induzir o desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento econômico e social do Estado baseado em ciência e tecnologia. É isso que a gente tem que fazer. E o próximo mostra, então, como é que existe uma lei, que foi a lei de 2018, que estabelece... Só liga. Que estabelece que, do montante que é destinado constitucionalmente à FAPMIG, então, 60% vão para os projetos que são geridos pela FAPMIG e 40% tem que passar, vem como política pública, de origem, então, na nossa secretaria, que é onde está vinculada a FAPMIG. O próximo, por favor. Essa é a estrutura da FAPMIG. Nós temos dois diretores, eu sou um deles, o presidente e o professor Evaldo está de licença médica, mas, para aqueles que o conhecem, ele está se recuperando muito bem. Mas nós temos um conselho curador que está acima de qualquer decisão na FAPMIG. É ele que estabelece as diretrizes, e esse conselho curador, a composição deles é mostrada no próximo diapositivo, ele é bastante representativo do Estado. O próximo, por favor. Então, como vocês podem ver, são 12 membros do conselho curador, a diretoria executiva da FAPMIG não faz parte do conselho curador, normalmente ela é convidada para participar das reuniões com direito a voz, mas não a voto. E nós temos, então, quatro representantes que são de designação direta do governador, sendo que dois vêm das nossas empresas, principalmente do setor industrial, quatro vêm do setor, das ICTs, das instituições de ciência e tecnologia vinculadas ao Estado, e quatro vêm das demais instituições, principalmente as federais e algumas particulares que estão envolvidas em ciência e tecnologia, mostrando que há uma composição bastante equilibrada nesse conselho curador. Mas, o próximo, por favor. O próximo mostra que as decisões, para quem vai a uma bolsa, quem vai ao projeto que é aprovado, não são da diretoria executiva. Nós temos câmaras que têm, nós temos mais de 100 especialistas participando dessas câmaras, em todas as áreas do conhecimento, e a apreciação, o julgamento da qualidade dos projetos vem, é feito durante, por essas câmaras, que têm um mandato de dois anos, prorrogável por mais um, então, há uma rotatividade também, e a composição dessas câmaras segue padrões internacionais, as recomendações internacionais. O próximo, por favor. Eu estou procurando ser bastante rápido, para não tomar muito tempo. Agora, o grande desafio, realmente, é transformar ciência, tecnologia e inovação como o eixo estruturante do desenvolvimento econômico e social do Estado. Esse é o grande desafio que nós temos. O próximo, por favor. Isso aqui é apenas uma comparação do que, eu não tinha os dados do Estado, eu tenho do país. O Brasil é um exportador, principalmente, de commodities. Nós temos muito pouca exportação, muito pouca produção de produtos de alta tecnologia. Então, o que acontece é que nós exportamos esses commodities e depois temos que comprar. Só para vocês terem uma ideia, se eu quiser comprar uma tonelada de chip de computador, eu vou ter que vender 21 mil toneladas de minério de ferro. Então, vocês veem a proporção. E, do ponto de vista de matéria-prima, um chip de computador é ridículo. É areia, que é silício, é plástico, não é nem dos mais sofisticados, e uns metaisinho lá ligando. O chip é inteligência concentrada. É isso que nós precisamos fazer. Agregar valor aos nossos produtos. Para isso, nós precisamos de gente qualificada. Isso tem tudo a ver com a atividade da Fapemig. O próximo, por favor. Então, o desafio é transformar ciência em tecnologia, em riqueza e bem-estar. Esse é que é o nosso desafio. O próximo, por favor. Então, a Fapemig, ela atua em três eixos. Ela tem uma parte que é de formação de pessoal, porque nós, como eu disse, ciência e tecnologia são feitos por gente, gente qualificada. Nós temos uma parte de apoio a projetos de origem dos pesquisadores e centros de pesquisa, e também a indução de projetos de pesquisa em áreas que nos interessam. O próximo, por favor. Pode passar mais um? É só para mostrar quem acha que nós temos pesquisadores demais. Não temos, não. O conjunto de barras à direita, à esquerda, desculpe, é a proporção de pesquisadores em relação à população nos países desenvolvidos. Aquelas duas barras no meio é a proporção em média no mundo, e a da direita são as proporções no Brasil. Ou seja, nós temos menos pesquisadores em relação à população do que a média mundial, e muito menos em relação aos países desenvolvidos. E eles são desenvolvidos não é por acaso, é exatamente porque eles têm pessoal qualificado. O próximo, por favor. Eu já nem me lembro o que é. Bolsas. Ah, bolsas, é isso mesmo. Obrigado. Isso aí são as bolsas de formação de pessoal. Então, vocês podem ver, nós temos, desde a Iniciação Científica Júnior, que é o jovem que está fazendo o ensino médio, até o pós-doutor e os grandes especialistas. Nós, por essa... O problema financeiro da FAPEMIG não é de hoje, nós... Pode dar um toque no próximo? No ano passado, nós só tínhamos vigente as bolsas das três... das quatro primeiras categorias, ou seja, Iniciação Científica Júnior, Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Essas bolsas, pelo que foi colocado para a FAPEMIG como o desembolso mensal, nós não conseguiríamos pagar todas essas bolsas. E nós tivemos, então, que fazer a triste decisão de suspender as primeiras duas bolsas. Então, a FAPEMIG não está dando continuidade, espero que temporariamente, às bolsas de Iniciação Científica Júnior e de Iniciação Científica. Algumas pessoas podem não perceber a importância disso, mas, para quem gosta de futebol, eu gosto de fazer a comparação com as categorias de base. Isso é que é o futuro. É claro que nós podemos, assim, temporariamente, até atrasar um pouco, ou suspender temporariamente, mas, se fizer uma suspensão mais permanente, nós estamos comprometendo o futuro dos nossos pesquisadores no Estado de Minas Gerais. O próximo, por favor. Agora, esse aí eu acho que a gente pode passar, é só o exemplo das bolsas. O apoio a projetos, o próximo, mostra o número de projetos que a gente recebeu o ano passado. Nós contemplamos um terço, mais ou menos. Infelizmente, não tivemos recursos para pagar esses projetos ainda, mas vamos pagar. O próximo, por favor. Pode passar o próximo. Isso aí é só para mostrar o banco de patentes que a FAPEMIG tem, com projetos originados dela. Nós temos mais de 500 patentes, nós temos mais de 100 programas de computadores, nós temos cultivares, nós temos, inclusive, licenciamento para empresas, nós temos empresas produzindo coisas que foram geradas com conhecimento financiado pela FAPEMIG. O próximo, por favor. Às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas qual o produto gerado por esse projeto? Eu queria mostrar aqui como é que funciona a ciência e tecnologia no mundo, usando como exemplo a indústria farmacêutica. Isso aí, esse dado é internacional, isso não é da nossa lavra, não. Cerca de 10 mil compostos são testados para gerar um medicamento. E leva-se 14 anos para esse processo todo. Isso mostra que é necessário o acúmulo do conhecimento. E se a gente, e nós temos muito conhecimento que está sendo acumulado e que corre o risco, se a FAPEMIG não tiver continuidade, de ser interrompido. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, nós temos vacinas contra a Zika e contra o Dengue, que estão em andamento. Se a gente parar de fazer isso aí, nós não vamos ter essa vacina, ou então outra pessoa vai fazer, outro país. Então, é muito importante a continuidade, porque esse é um processo que leva tempo. O próximo, por favor. Eu acho que esse é o último, é só para mostrar que a gente também induz pesquisa. Por exemplo, nós temos um programa de... A gente consulta o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde e pergunta onde estão os grandes problemas do SUS. O grande problema, eles dizem onde estão os cargalos, a gente chama a inteligência estabelecida através de um processo de chamada pública, onde chamamos as pessoas para buscar a solução para esses problemas. Como a gente faz com o SUS, e não é só com o SUS, tem a chamada, por exemplo, do queijo artesanal. Nós fizemos o queijo artesanal, uma grande oportunidade para Minas Gerais. Agora, tem uma série de problemas tecnológicos que precisam ser desenvolvidos. Vamos chamar a inteligência para poder buscar isso aí. E fizemos essa chamada. Infelizmente, não tivemos recurso de pagar ainda, mas pagaremos algum dia. E eu agradeço muito a atenção de vocês. E tenho certeza que aqui será uma discussão bastante profícua. E, mais uma vez, eu queria agradecer essa atenção. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Nós que agradecemos por trazer, de forma tão pedagógica, nos explicar o que é a FAPMIG e a sua importância estratégica. Nós vamos ouvir agora o deputado Coronel Sandro, que é membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E, na sequência, após o coronel Sandro, nós vamos, então, ouvir a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Sandra. Me permita só, deputado, antes, chamar o Marcos Assunção, que é presidente da Associação Brasileira de Física, para compor a mesa aqui conosco. Seja bem-vinda. Deputado Coronel Sandro, com a palavra. Senhora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os reitores, todos os educadores e todos os deputados que estão aqui presentes, e ao público, nossos convidados, professores, alunos, eu quero deixar registrada, talvez, a principal coisa que eu tenha a dizer aqui hoje. Eu sou radicalmente contra alguma utilização de dinheiro público para algumas atividades, que não é o caso, não vou falar aqui agora, mas todos já sabem, mas também eu sou plenamente a favor do dinheiro público para pesquisa. Então, isso é que é a coisa mais importante. Eu acho que a pesquisa, ela tem que gerar, ela tem que dar um resultado. Quando eu faço um retrospecto aí da humanidade, eu lembro, o nosso, talvez, o maior inventor, Alberto Santos Dumont, que era um pesquisador, pelo menos que eu saiba, no Brasil ele não desenvolveu as suas atividades de pesquisa, foi feito na França, voou com 14 bis, mas, alguns anos depois, a patente foi registrada em nome dos irmãos Wright. e que até passaram um vexame quando do centenário da criação do flyer, que foram reproduzir, e o flyer afogou os americanos, caiu dentro d'água. Aí, Roberto Lendel, alguém conhece, já ouviu falar desse nome? É um gaúcho, um padre gaúcho, que, em 1900, fez a primeira transmissão sem fio na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas, dois anos depois, quem registrou a patente e ficou conhecido como inventor do rádio foi Marconi, o italiano. Então, assim, a gente percebe que a pesquisa em busca da inovação, de novas tecnologias, ela acontece desde os primórdios. E aqueles países que acreditaram nisso, investiram recursos, hoje estão na vanguarda. São a América do Norte, países da Europa, e nós, infelizmente, estamos ainda engatinhando nessa área. Na hora, eu não pude fazer, mas eu gostaria só de um esclarecimento. quando nós financiamos um projeto de pesquisa, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, só a título exemplificativo, suponhamos que a gente financia um pesquisador e ele descubra a fusão a frio. Quem tem os direitos econômicos sobre essa invenção, sobre essa patente? O Estado de Minas pagou para o pesquisador. De quem seria a patente? Como é o sistema hoje? Como que funciona? Que, realmente, eu não sei. Deputado, vamos dar continuidade, porque tem muita gente inscrita que terá condições de nos explicar didaticamente. Eu fecho com três minutos, porque isso, para mim, é muito importante. Mas é do pesquisador, é do Estado de Minas Gerais ou não? Só isso. Eu soube falar daqui, eu replico aqui. Então, é dividido. Então, perfeito. Porque eu me lembro, na universidade onde eu fui, o diretor executivo, havia uma pesquisa sobre a esquistossomose e que, passou um tempo, o pesquisador pegou a pesquisa, levou para outra instituição e já era. Então, o que eu quero dizer? Nós temos que melhorar os mecanismos de controle sobre a pesquisa. Sou a favor, não só de fazer os repasses, não, eu acho que nós temos que ampliar os recursos para a pesquisa em Minas Gerais. e aferir os resultados após o emprego do recurso público. Porque, com o recurso público, gente, nós não podemos transigir. Porque não é dinheiro nosso. O recurso público é para ser utilizado no interesse da coletividade e a pesquisa é altamente relevante para esse interesse. E, assim, a gente tem que melhorar os mecanismos. Eu, e se a comissão quiser assinar comigo, eu já estou apresentando verbalmente um requerimento para nos informar, nos últimos quatro anos, preferentemente, ou cinco anos, as pesquisas desenvolvidas com o fomento do recurso público de Minas Gerais, quem desenvolveu, quais os resultados, o que gerou de retorno financeiro e também de bem-estar para a coletividade. Eu peço à consultoria que prepare esse requerimento, por gentileza, e, se os deputados quiserem assinar comigo, vai ser um prazer. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu tenho que me retirar, porque eu tenho um compromisso já assumido, mas desejo uma boa audiência, que esclareçam as dúvidas e que daqui a gente consiga ampliar, não só receber o que não foi repassado, mas ampliar os recursos para a pesquisa em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Próxima é a nossa querida reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart, a quem nós temos a imensa honra de receber na nossa comissão de educação. Melhor, não é? Vai alternando, deputados e convidados. Sandra, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço aos deputados o apoio a esse nosso pleito. Deputada Beatriz, é um prazer estar aqui. Agradeço a todo o apoio a essa causa. Eu falo como reitora da UFMG e também como membro do Conselho Curador da UFMG. Eu gostaria, seria bom, se o deputado que acabou de falar pudesse estar presente, deputado Sandro, que eu tenho algumas respostas importantes, deputado. Uma primeira coisa que eu gostaria de dizer é da importância da FAPEMIG. Não é só para todos nós que estamos aqui. Eu estou até emocionada de ver todo esse público aqui. Nós temos estudantes das universidades, temos servidores das universidades, temos um grupo enorme de pesquisadores de ponta da UFMG e de outras universidades. Eu reconheço vários nomes aqui. E nós estamos aqui não porque nós simplesmente queremos o nosso dinheiro para pesquisa, porque nós estamos pensando no Estado de Minas Gerais. Não se faz, Darcy Ribeiro já falou e eu tenho repetido sempre, não se constrói um país, não se constrói uma sociedade sem investimento em educação, sem investimento em ciência e tecnologia. Então, o que nós temos aqui é muito sério. A FAPEMIG é um patrimônio do nosso Estado. Professor, deputado, não há pesquisa que não dê resultado. Ela dá resultado para a biologia, ela dá resultado para a educação. Nós fazemos pesquisa que foi implementada na educação, pesquisas sociais, biológicas, nas exatas. Não há pesquisa que não tenha resultado. Ele pode ser medido comensuravelmente através de valores. Eu dou um exemplo para o senhor. Na UFMG, transferência de tecnologia. Quando nós transferimos a UFMG, fica com um real. Sabe quanto que o Estado fica, deputado? Com 30 reais. Então, o Estado precisa dos valores de pesquisa que estão implementados pela FAPEMIG, que é esse patrimônio. Nós não temos como construir um Estado, não temos como enfrentar a crise, se nós não investirmos em educação, em ciência, em tecnologia. Então, esse foi o movimento que foi feito em outros países. Em momentos de crise, o que precisa ser feito? Investir justamente naquilo que vai estar um retorno a curto, médio e longo prazo. Um detalhe apenas em termos da UFMG, para vocês terem ideia do impacto que a FAPEMIG tem. E esse impacto, ele é o impacto científico-tecnológico, que é de agora, é de amanhã e é para o futuro do país e do Estado. Nós estamos perdendo os nossos pesquisadores para outros estados e para outros países também. E é também um impacto imenso social, porque, por exemplo, no caso da UFMG, já foram cortadas as bolsas de iniciação científica. E isso quer dizer que vários estudantes que estão aqui perderam as bolsas de pesquisa. Isso é o futuro do nosso país, deputados. É o futuro do nosso país. Se não investir na pesquisa na ponta, como é que nós vamos construir um sistema de ciência e tecnologia para sustentar o nosso Estado e o nosso país? Não se faz isso. Nenhum país fez isso. E o Brasil não vai conseguir se começar cortando dessa forma. Os cortes que já foram feitos na FAPEMIG têm um impacto de 15 milhões em pesquisa só na UFMG. Os meus colegas estão todos aqui. E esse impacto, ele vai aumentar muito mais, porque Minas é o Estado que mais tem instituições públicas de ensino superior e de pesquisa. Então, esse é o futuro. Nós estamos falando só do futuro da FAPEMIG, não. Estamos falando do futuro do Estado de Minas Gerais. E eu concluo falando o seguinte. Trata-se de uma escolha decisiva de como é que nós queremos implementar, enfrentar essa crise que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer o quê? Investir no nosso futuro, investir em educação, ciência e tecnologia para colhermos o fruto, que é o impacto econômico também. E, se nós decidirmos enfrentar a crise como devemos, só há uma solução, é continuar investindo na FAPEMIG e que seja de forma sustentada e sustentável. Porque, senão, nós não vamos apenas estar destruindo o nosso futuro. Nós vamos estar apagando tudo aquilo que já foi construído ao longo de tantos anos e que, para nós, tem sido um impacto importantíssimo para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigada. É uma enorme emoção. Estou com todo mundo aqui. Obrigada. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. A nossa reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina, a qual muito nos honra e nos orgulha a sua presença em uma audiência pública da nossa comissão? Nós dizíamos, na reunião com o presidente, que essa comissão já aprovou a elaboração de um plano estadual de ciência e tecnologia. Então, quero dizer que essa audiência não se encerra em si só com os nossos objetivos da FAPEMIG. Nós estamos fazendo um processo fundamental de articulação em defesa da educação, ciência e tecnologia no nosso Estado. Nós vamos ouvir agora o deputado estadual Oswaldo Lopes. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, me apresentando aqui, eu não sou, não faço parte da comissão de educação, sou da comissão de meio ambiente e também da comissão de administração pública. Mas eu me senti no dever e na necessidade de estar aqui reunido com todos vocês, compondo aqui essa mesa, para manifestar total apoio à FAPEMIG, à Fiocruz, à ciência, à tecnologia, a todos os direitos que poderão ser retirados de vocês. Eu vou citar aqui uma coisa que eu acho frustrante, revoltante, um bolsista da Fiocruz, um bolsista de iniciação científica, receber 400 reais por mês. Aí você mostra o tanto que é um descaso do governo com relação à ciência e tecnologia no nosso estado. E 400 reais, eu conheço alguns bolsistas que trabalham na Fiocruz, e a gente sabe o tão revoltante que é chegar no mês inteiro, eles se dedicam arduamente no que eles gostam de fazer, os estudantes de biologia, e chegar no final do mês, levar apenas 400 reais para estar desenvolvendo um excelente trabalho para o nosso estado. Outra coisa que me preocupa é saber que a Fiocruz está se desmontando aos poucos, ela está perdendo força. A FAPEMIG é também uma outra questão, ela precisa voltar a ser destaque no fomento à ciência e tecnologia, e a gente não pode deixar que isso aconteça, que ela perca esse destaque. Nós não podemos deixar que a Fiocruz morra, que ela se apague com tudo isso que está acontecendo. E o que eu posso deixar de recado para vocês é o seguinte, eu li uma placa ali, que fala o seguinte, pesquisa não é gasto, é investimento. Então, não é só pesquisa. A pesquisa, a ciência, a tecnologia, não é gasto, é investimento. E podem ter certeza, conte com todos os deputados, aqui da Assembleia Legislativa, eu falo por todos, porque eu sei que, se pudesse, todos estariam aqui nessa luta com vocês. Governador Romeu Zema, fique atento a isso, nada aqui passará, nada aqui na Câmara da Assembleia passará que vai retirar direitos dos estudantes de ciência e tecnologia aqui no nosso Estado. O recado está dado, o senhor já sentiu já como é que é o poder aqui dos nossos parlamentares, de derrubar o seu primeiro veto. Então, fique dado o recado, aqui nada passará, nenhum direito a menos, e nós estaremos juntos, reunidos, lutando por vocês. Um abraço a todos. Muito obrigada, Estado Oswaldo Lopes, parceiro de muitas lutas, estamos lá na administração pública, numa comissão também muito importante. Nós vamos ouvir agora o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Walder Stephan Jr. E, na sequência, nós estamos organizando a fala dos deputados. Cada deputado, no momento, que quer falar, está nos dizendo aqui, na sequência, o deputado Cleitinho. Está bem? Boa tarde. Queria cumprimentar a deputada Beatriz, parabenizá-la, e agradecer a ela pela sensibilidade em nos receber nessa casa, em organizar essa audiência pública, para que nós pudéssemos manifestar as nossas preocupações com relação ao financiamento da ciência, tecnologia, inovação e educação no Estado de Minas Gerais. O nosso Estado, quando comparado com os demais estados da federação, é o mais bem aquinhoado com universidades e institutos federais. portanto, uma contrapartida do Estado, através da FAPMIG, é indispensável. Eu gostaria de lembrar alguns números para que nós tenhamos ideia do que isso significa. Vejam bem, se a gente pegar a lei orçamentária de 2019, nós estamos falando de aproximadamente 9 bilhões e 300 milhões de reais de recursos federais para as nossas universidades e institutos federais. Nós estamos falando de uma força de trabalho de 17.700 docentes. Nós estamos falando de servidores texadministrativos 20.800. Nós estamos falando de 180.700 estudantes de graduação 35.400 estudantes de pós-graduação Estamos falando de 40.000 estudantes na educação à distância Estamos falando de 65.000 estudantes no ensino básico e tecnológico. Isso é um patrimônio do povo brasileiro. Portanto, ao não apoiarmos com os recursos necessários a nossa fundação a nossa agência de ciência de tecnologia de inovação que é a FAPMIG nós prejudicamos toda uma cadeia de formação de pesquisadores. Nós interrompemos pesquisas em andamento. Nós impedimos que as universidades os institutos de pesquisa que estão no estado de Minas Gerais contribuam para o próprio desenvolvimento do nosso estado. Vamos lembrar que uma grande parte da solução dos problemas de Minas Gerais passa exatamente pelas nossas instituições. Sem elas sem a força de trabalho que nós temos nessas instituições desenvolvendo pesquisa desenvolvendo ciência desenvolvendo tecnologia fazendo inovação e inovando no ensino o estado de Minas Gerais perde competitividade. Poucos anos atrás nós não podemos comparar os nossos recursos com os recursos da FAPESP que é uma fundação semelhante a nossa no estado de São Paulo. Mas o que acontece? Poucos anos atrás quando nós olhávamos o orçamento da FAPMIG e dividíamos pelo número de pesquisadores ou seja recursos per capita o estado de Minas Gerais se sobressaía dentre todos os demais estados na federação. além disso esse número ele significava que havíamos tínhamos uma atração para pesquisadores pesquisadores ficarem aqui no estado de Minas Gerais e não buscarem outros estados onde o financiamento era mais favorável. Portanto é estratégico é indispensável para o estado de Minas Gerais contar com uma rede como essa. Rapidamente eu não quero me alongar aqui mas olha só em 1998 20 anos atrás o Brasil ocupava a vigésima posição no ranking internacional de produção científica. 20 anos depois o Brasil ocupa a décima terceira posição. Isso significa que existe um trabalho por trás que foi realizado e Minas Gerais tem uma contribuição significativa com relação a esses números. Produtos tecnológicos nós usaremos daqui a cinco anos não foram ainda inventados. A tecnologia a ciência a inovação tudo isso avança em uma velocidade extremamente importante. Tenho certeza que Minas Gerais não quer ficar atrás nessa corrida. E finalmente eu queria também relembrar aqui o papel social das bolsas que foram cortadas. Isso afeta os nossos estudantes lá no BIC Júnior estudantes lá do ensino médio que vêm para as nossas universidades como novas vocações científicas. Isso impede que os nossos bolsistas de inserção científica e estudantes de graduação possam continuar o seu trabalho nos diversos laboratórios nas nossas universidades em institutos federais e centros de pesquisa. Isso não pode continuar. As universidades estão ao lado de Minas Gerais para resolver os seus problemas. Mas é preciso também que tenhamos a garantia a sustentabilidade desses recursos a continuidade desses recursos para que o nosso trabalho continue sendo realizado na qualidade e no nível que vem sendo feito nos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigada reitor pela contribuição nesse nosso importante debate. Vamos chamar agora o deputado estadual Cleitinho. Boa noite. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite a todos. Aqui, Beatriz, deixar esse recado para você pela importância que você tem nessa legislatura aqui representando a educação, representando as mulheres. Estou muito honrado de trabalhar do seu lado. Parabéns para você. Eu fui procurado para alguns bolsistas falando que tinham cortado as bolsas. Peguei e procurei o secretário de desenvolvimento. Fui até ele. Eu não sei se ele veio com desculpa ou justificativa falando que cortou porque tinha apadriamento. Então, o que me chama a atenção do governo novo, cadê a transparência? Deveria estar aqui hoje para dar a justificativa por que cortou. Tinha que estar aqui hoje dando a justificativa por que cortou. Qual é o motivo de ter cortado? Então, cadê? É um governo que se fala novo. É um governo que se fala novo. Tem que ter transparência. Teria que estar aqui hoje aqui. O que me chama a atenção porque é o seguinte, estão falando que o Estado está quebrado. Mas por que o Estado quebrou? Se tivesse valorizado a educação de verdade, valorizado a ciência, tecnologia, o Estado não estaria quebrado. Pelo contrário, estaria subdesenvolvido. Então, o que fizeram na educação durante todo esse tempo aqui foi sacanagem, foi covardia. Então, eu, como representante aqui, representando o povo, entender que a educação não é gasto, é investimento, ninguém vai fazer a hora mais com a cara do povo que mais não, principalmente na área da educação. Porque, se a gente quer um país melhor, quer um Estado melhor, a gente precisa valorizar a educação. Aí me chama a atenção que esses bolsistas, como o próprio que falou, o Júnior, que é da categoria de baixo, você sabe quanto eles recebem? R$ 100. R$ 100. Então, é muito pouco aí. É muito pouco. Então, por que, se não me engano, são poucos, mais de R$ 1.500? Por que, já que é tão barato, é R$ 100? Então, ao invés de colocar R$ 1.500, coloca R$ 100 mil. Porque não é o futuro, não são eles? Vamos valorizar o nosso futuro. Então, a política, os governantes, precisam entender, precisam entender urgentemente que, se a gente vai ter só um país melhor, um Estado melhor, é só quando a gente investir literalmente na educação e valorizar a educação. Então, eu estou aqui à disposição, fico muito honrado de estar participando dessa audiência pública que hoje aqui, e esse problema de vocês vão ser solucionados, vocês podem ter certeza disso. aqui tem 77 deputados que vão brigar pela educação. Porque eu duvido que um deputado que quer um país melhor, que quer um Estado melhor, vai ser contra a educação. Então, a gente tem que sair daqui com essa audiência pública e com o resultado. E que o resultado seja o que é direito de vocês, vocês tenham. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigada, Cleitinho, pela presença na nossa audiência pública e pela participação. Quero aproveitar a oportunidade e informar a todos que o deputado Gustavo Valadares esteve conosco durante a reunião do presidente com alguns conceitores, mas que não pôde continuar e pediu para justificar sua ausência e dizer que está na luta junto conosco pela valorização da FAPEMIG. Quero também convidar a Mariana Bicalho, que é da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, para que ela também componha a mesa de trabalho aqui conosco. Cadê a Mariana? E vamos agora ouvir a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP, a Cláudia Aparecida. Seja muito bem-vinda, Cláudia. O próximo deputado é o Cristiano Silvio. Boa noite a todos e a todos. Este é um momento particular da sociedade brasileira e, principalmente, mineira, no que diz respeito à educação, à pesquisa, à tecnologia e à inovação no nosso Estado. Nós sabemos a importância que significa, não só para Minas, como para o Brasil, a pesquisa e às universidades públicas mineiras. E é através das universidades públicas mineiras que nós podemos observar o grande patrimônio que nós temos e que podemos oferecer à sociedade mineira e brasileira. portanto, precisamos, mais do que nunca, de uma união e resistência na luta pela FAPEMIG, pela manutenção da FAPEMIG, como uma agência de fomento que vai nos ajudar como cidadãs e cidadãos mineiros e brasileiros para que nós tenhamos o desenvolvimento não só do Estado de Minas, como também do Brasil. Então, acho que é um momento importante da nossa história estarmos aqui, apesar de acreditar que questões como orçamento para educação, ciência, tecnologia e inovação não deveriam estar, neste momento, discutindo o que é necessário. Para mim, e acho que para todos nós aqui, isso é uma questão natural de qualquer governo que preze por um desenvolvimento do Estado e também de um país. Então, eu agradeço a todos aqui, a todas as presentes, e tenho certeza que essa casa, juntamente com o governador, se sensibilizará com essa causa e, com certeza, a FAPEMIG manterá sempre viva. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pela contribuição. Nós vamos chamar agora o deputado estadual Cristiano Silveira. E, após o Cristiano, nós vamos ouvir o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos. Cumprimentar a professora Beatriz Serqueira, presidente da comissão. A pessoa da Beatriz estender aqui os cumprimentos aos colegas deputados, reitores, professores, aos estudantes, movimento estudantil que presente. Minha origem e caminhada política se deu no movimento estudantil, na União Municipal dos Estudantes, em São João del Rey, no Diretório Central dos Estudantes, também da UFSJ. Então, a nossa trajetória sempre foi na luta por uma educação de qualidade, uma educação pública e uma educação inclusiva. Eu quero cumprimentar a Bia pela iniciativa, porque nós, deputados, de maneira geral, temos recebido as reivindicações, o apelo dos estudantes, dos professores, com relação à retenção dos repasses e dos recursos na FAPEMIC, que está impactando a vida dos bolsistas. Impacta o processo da pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, mas também a vida de diversos bolsistas que nós sabemos que têm isso até como uma condição da sua subsistência e permanência no ambiente do estudo, do aprendizado. Eu só queria lembrar que nós temos outros problemas que afligem o nosso país na questão da educação e do investimento na educação. Quero lembrar que, no mandato do governo passado, nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, dos recursos que estão previstos em orçamento. Lembrar que, da previsão da partilha do pré-sal, onde 75% seria destinado à educação no nosso país, também houve a mudança daquilo que era proposto com os recursos e as riquezas do pré-sal. E lembrar também que o governo agora quer desindexar as obrigações constitucionais dos percentuais mínimos em saúde, em educação, para que os governos possam, a seu bel prazer, ordenar da maneira que quiser os recursos. Então, não se assustem se outros desmontes acontecerem, infelizmente, em um curto espaço, daqui para frente, na educação, na saúde e nas áreas essenciais do nosso país. Eu acho, presidente Beatriz, que nós temos que fazer aqui um movimento para que o governo priorize o pagamento desses recursos que estão retidos e estão em atraso. Nós sabemos que passamos por uma crise. Todo mundo sabe que a crise está estabelecida. Mas é possível que as retenções sejam feitas em áreas que não são tão essenciais quanto à saúde, quanto à educação, quanto à pesquisa. Nós podemos apontar diversas áreas. Eu, aqui na audiência, que falava da reforma administrativa, já dizia que se cortasse boa parte dos cargos na Secretaria de Fazenda que tem salários altos, nós economizaríamos mais de 50 milhões de reais, só para começo de conversa. E tem outras áreas que nós podemos apontar. Então, acho que aqui nós temos que lutar para que isso seja regularizado o mais breve possível, mas também temos que criar outros mecanismos que garantam a estabilidade e segurança no futuro. Porque, senão, essa coisa fica instável. nós sabemos como que isso se dará no futuro. Eu quero apresentar aqui para os colegas e deputados uma proposta de emenda à Constituição. Qual que é a proposta? É porque a Constituição de Minas, ela traz nos artigos que cuidam dos repasses algumas instituições, como Ministério Público, Defensoria, que está garantido o repasse e do artigo 162 até o parágrafo 2º, diz que fica vedada a retenção desses recursos. Como a Constituição estabelece, no artigo 199, 2% para o Engel e o Nimontes, e no artigo 212, 1% para a FAPMIG, a ideia é que nós possamos apresentar uma emenda à Constituição que estabeleça a mesma garantia do repasse e a não retenção dentro do texto constitucional. O que nós teríamos? O artigo 1º do artigo 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acrescido o seguinte, parágrafo 5º. É vedada a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados no parágrafo 1º desse artigo sobre pena e de crime de responsabilidade. E o artigo 2º. O artigo 212 da Constituição do Estado de Minas fica acrescido do parágrafo 2º. É vedada a retenção ou restrição ou repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados no caput desse artigo sobre pena de crime de responsabilidade. Dessa maneira, nós teríamos, além aqui de toda disposição política dos parlamentares, uma ação concreta, legislativa da Assembleia de Minas em defesa da garantia dos recursos para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Essas são minhas breves palavras. Já vou passar aqui o texto para os colegas que puderem assinar conosco a proposta da nossa PEC e pedir ao presidente que é o tramite mais breve. Obrigado. Obrigado, Bia. Obrigada, Cristiano. Passe a mesa a PEC para que nós possamos fazer assinatura. Propósito de emenda à Constituição precisa de, no mínimo, 26 assinaturas que se tornam os autores. Então, quem sabe aqui a gente já sai com os 26. Então, vai passando aí. Enquanto isso, nós vamos continuar ouvindo os nossos convidados. Agora, o Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Juiz de Fora e, depois, na sequência, o deputado estadual Betão. Boa noite para todas e todos. Eu gostaria de saudar a deputada Beatriz, em nome dela, cumprimentar todos os deputados presentes, deputados e deputadas. Gostaria de saudar também os meus colegas reitores e demais autoridades presentes. Uma saudação também especial aos estudantes, aos professores, aos técnicos das universidades, aos pesquisadores e pesquisadoras aqui presentes. Sem dúvida nenhuma, Minas vive uma crise muito grave. todos nós temos consciência dessa crise. Certamente, as universidades não seriam irresponsáveis de estar trazendo uma discussão para essa casa e se mostrarem insensíveis à gravidade da crise. Só que nós precisamos oferecer olhares diferentes para entender a crise fiscal e econômica que Minas Gerais está enfrentando. A crise, ela se origina fundamentalmente na profunda depressão que a nossa economia sofreu nos últimos anos. quando nós pensamos o equilíbrio das contas públicas, nós temos que olhar os seus dois componentes essenciais, as receitas públicas e as despesas públicas. As receitas públicas sofreram uma forte queda em função dessa crise econômica que o Estado está vivendo. se a crise do Estado tem origem na redução das suas receitas, um erro que nem o governo e nem a Assembleia podem cometer é de tentar sanear as contas pelo lado das despesas. A crise é de receita. Nós precisamos discutir nas universidades e apelo aos deputados e deputadas que discutam nessa casa estratégias para o processo de retomada econômica do Estado. Não teria decisão mais equivocada, depois de tudo que já foi falado pelas pessoas que me antecederam, se o Estado de Minas tomar a decisão de justamente inibir investimentos em ciência, tecnologia e inovação no nosso Estado. O único resultado que isso vai gerar para o Estado é mais depressão econômica, é mais redução na geração de empregos, é menor a arrecadação do Estado. O esforço que nós precisamos criar é um esforço de ampliação de receita. A ampliação de receita passa necessariamente por um esforço de retomada do nosso desenvolvimento econômico. O investimento que a FAPEMIG realiza nas universidades e nos centros de pesquisa do Estado é o caminho que o Estado de Minas tem para ter uma economia moderna, para ter uma economia com capacidade de competição em âmbito nacional e internacional é o único caminho para o Estado de Minas continuar crescendo economicamente. Faço esse apelo aos deputados e deputadas que, sem dúvida nenhuma, enfrentarão uma agenda muito adversa pela frente nos próximos meses para que essa Casa não cometa o equívoco de fazer com que o Estado entre em um ciclo depressivo onde cortes de gastos, redução do tamanho de Estado só comprometa cada vez mais o futuro do nosso Estado. Defender a FAPMIG é defender o futuro da ciência e da tecnologia no nosso Estado, mas muito mais do que isso é defender a recuperação de Minas Gerais, é para que Minas Gerais possa voltar a crescer. Eu agradeço a todos e a todas, boa noite. nós é que agradecemos a importante contribuição, agora com a palavra o deputado Betão. Após a fala do deputado Betão, nós vamos ouvir a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, a Lavínia. Obrigado, Beatriz. Boa noite a todas e todos, os deputados, reitores, reitoras, todos os convidados aqui da nossa audiência pública. Eu aboro inteiramente com as palavras do professor David, da minha universidade, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O que nós estamos discutindo aqui é financiamento. E, Bia, eu insisto numa discussão que eu tenho travada aqui, porque aqui na Assembleia, nós chegamos na Assembleia Legislativa, a todo momento, a discussão que nós estamos fazendo aqui é, que chega para nós, né, Leninha, é o corte. Onde que nós vamos cortar, onde que nós vamos cortar. Nós estamos tendo aqui uma discussão já há alguns dias sobre a demissão de 650 vigilantes de escolas estaduais, de área de vulnerabilidade, que vão ser demitidos, porque vão fazer o corte nessa área, então vai economizar alguns milhões de reais. E a mesma coisa chega aqui nas universidades, quer dizer, vai segurando nesse dinheiro, mas eu não vejo chegar aqui uma discussão sobre as isenções fiscais que são dadas para as mineradoras nesse Estado. São 11, são 11 bilhões de reais que eu dizia aqui numa outra audiência. Aí depois um repórter veio de um jornal independente aqui, veio me corrigir, não, não foram 11 não, foram 14 bilhões e meio. e a lei Candir, e a lei Candir que foi aplicada lá no final da década de 90, que já retirou daqui o Estado que vende minério de ferro, commodities, e que não precisa pagar ICMS, os mineradores não pagam, são mais de 100 bilhões de reais que a União segurou, e essa discussão está sendo feita na Câmara, pode até ser que ela seja votada, resolveria boa parte dos problemas do Estado e dos municípios. Então, essa discussão não chega, portanto, Beatriz, e deputados e deputadas, nós temos que encarar essa discussão aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque senão nós vamos ficar aqui discutindo o corte do corte do corte, e nós não vamos atacar exatamente aqueles que estão cortando o orçamento no Estado de Minas. Então, eu queria deixar esse recado aqui para a gente poder, vou continuar insistindo sobre essa discussão, toda vez que eu subi no plenário, eu vim aqui em uma audiência pública, porque a gente tem que resolver esse problema. Obrigado, pessoal. Obrigada, deputado Betão. Nós vamos ouvir agora a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Eng, professora Lavínia, e, na sequência, vamos ouvir a deputada estadual, Leninha. Enquanto a reitora se organiza, nós vamos combinar a seguinte dinâmica, pessoal, a consultoria vai levantar o número de pessoas que desejam falar. Então, é uma fichinha básica com o nome e a identificação. Nós vamos coletar todas as inscrições e, depois de ver todos que querem falar, a gente vai ver como a gente vai organizar. Se nós teremos condições de ouvir todos, vamos nos organizando, mas a primeira coisa é o levantamento daqueles que desejam fazer uso da palavra após a fala dos convidados e dos deputados. está bem? Então, a Vínia é com você. Bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui na Comissão de Educação. Obrigada, Beatriz. Eu agradeço muitíssimo a ajuda, inclusive, do meu colega de luta, de muita luta, deputado Betão, muitos anos de militância à frente dos sindicatos dos professores. Não é, professor? e estamos aí. Eu venho aqui como reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais trazer aqui para esse debate uma reivindicação. Qual é a reivindicação que nós queremos? Apenas que se cumpra o que está na Constituição de Minas Gerais. Ou seja, 1% para a FAPEMIG. É isso que nós queremos. Nós temos que ter o professor Evaldo, eu já assisti diversas vezes ele falando, que há pelo menos uns quatro anos que estes recursos não chegam do tamanho que deveriam chegar porque estão garantidos, inclusive, na Constituição. Se algo que está garantido na Constituição de Minas não é cumprido, eu me pergunto o que será cumprido para que a gente possa realmente garantir o avanço da pesquisa no nosso país, o registro da educação como uma educação de referência nas universidades federais, mas também nas duas estaduais que existem em Minas Gerais. E, olha, nós somos universidades recentes, estamos completando 30 anos, fazemos 30 anos junto com a criação do 1% aí, aliás, era 3%, não é, professor Oberão? quando foi consagrada a Constituição Mineira. A UENG e a Unimontes foram criadas pelo legislativo e é o legislativo que recorremos sempre porque é o legislativo que tem que garantir o diálogo, tem que garantir a aplicação da legislação. os cortes das bolsas, ainda que para nossas universidades seja em número menor, e por que menor? Porque também somos universidades que estamos em crescimento, que estamos em fase de ampliação, é o caso, por exemplo, da UENG, que em 2018 teve o apoio dessa Assembleia Legislativa para ampliar as suas unidades do interior, e nós estamos em 16 municípios, a Unimontes está em muitos outros municípios. Nossas universidades estaduais somam-se às universidades federais, aos institutos federais, como grande patrimônio da pesquisa e da educação deste Estado. E nós queremos deixar registrado aqui que também comungamos dessa ideia. Pesquisa é investimento para agora, para amanhã e para o futuro. Pesquisa não é despesa, educação não pode ser considerada como despesa. E cortar bolsas da FAPEMIG, cortar investimento em pesquisa, cortar investimentos em projetos da FAPEMIG, é sim cortar a atividade precípua das nossas universidades, é cortar os projetos de, como disse aqui o colega Evalder, daqui cinco anos tem coisas que ainda não foram inventadas, mas que já estão sendo pesquisadas. E nós queremos somar aqui a nossa decepção, o nosso desassossego, a nossa inconformidade e a nossa indignação quando a gente recebe uma perspectiva de um governo novo que se diz moderno que quer avançar no sentido de ser diferente e o verbo que a gente mais escuta, cortar, corta no quadro de pessoal das universidades, corta nos agentes de segurança das escolas básicas, corta nos funcionários da MGS, corta. E cortar nessas nossas áreas é cortar o nosso futuro. E eu sou uma pessoa muito esperançosa, otimista, porque militante tem que ser otimista, porque senão desiste na primeira dificuldade. E nós estamos acostumados a enfrentar muitas dificuldades e queremos somar. O nosso fórum, o Forips, vai levar à frente essa bandeira e contamos com o apoio da Assembleia Legislativa para que o Eng e o Nimonde estejam juntos nesse sentido de bancar, de carregar, de elevar a luta na defesa dos recursos para a FAPEMIC. Obrigada. Obrigado, professora Lavínia. Nós vamos convidar agora a deputada estadual Leninha para usar da palavra. E depois, já se preparando, André Luiz, pró-reitor de pós-graduação da Unimontes. Então, boa tarde, reitores, convidados, colegas, deputados e deputadas, alunos, bolsistas, pesquisadores, e os que nos acompanham também pela TV Assembleia, porque, como é uma audiência interativa, e a gente tem tanto as universidades federais com seus campos, as estaduais espalhadas pelo Estado, eu creio que as pessoas também estão acompanhando esse importante debate, que eu falo que é um debate central, quando se discute a perspectiva do desenvolvimento baseado na pesquisa, na extensão, na investigação. Eu sou egressa do programa de pós-graduação da Unimontes, eu vim do norte de Minas, no primeiro mandato aqui deste parlamento, e desde as nossas primeiras semanas de intervenção no plenário, nós temos feito o debate sobre o ensino superior em Minas Gerais, colocando principalmente a Unimontes e a UENG na centralidade do debate, entendendo que a reforma administrativa, de fato, tinha que colocar essas unidades de ensino superior num lugar estratégico, pensando o desenvolvimento do Estado. Mas a gente sabe que as federais, a própria PAMIG, a FROCRUS, tantas outras instituições que pesquisam, vêm sofrendo gradativamente com os cortes que se aprofundaram nesse governo. Então, a gente vem acompanhando essa história da pesquisa e a gente sabe que propositalmente ou ingenuamente ou deliberadamente está havendo cortes profundos nas... E a gente fez aqui uma reunião pública, eu estive presente, uma reunião pública para discutir a FAPEMIG e hoje é uma audiência pública e eu espero, sinceramente, que a gente não faça só mais uma audiência. Primeiro, é lamentar a ausência do secretário que foi convidado e eu acho que a gente deve tirar aqui uma moção, uma nota, inclusive com as notas taquigráficas desse debate para o secretário Otto Alexandre que foi convidado e não esteve presente. Nós estamos aqui, todos nós, sabemos da importância desse debate e lamentamos profundamente a ausência do governo. Lamentamos profundamente porque, de fato, o governo teria que estar aqui ouvindo as reiteradas manifestações da importância da pesquisa, do desenvolvimento, da iniciação científica e da ciência. Aproximar a ciência do povo, uma ciência, inclusive, com pesquisas aplicadas aos professores que antecederam, reitores, já colocaram que, às vezes, em piores condições, aqui a FAPEMIG e os pesquisadores aqui do Estado vêm produzindo coisas muito interessantes em piores condições, por exemplo, do que a USP, de que outros centros aí fora desse Estado. Então, é importante a gente evidenciar, não só cobrando esses resultados das pesquisas, mas, essencialmente, como que essas pesquisas têm melhorado a vida das pessoas. E aqui eu falo de um modo muito especial da FAPEMIG, que não está aqui, mas é lógico, que está presente, desculpe que não estava na mesa, mas, de modo muito especial, a FAPEMIG, eu trabalho com agricultura familiar há muitos anos, e a gente sempre brigou que as empresas de pesquisa e extensão sempre pesquisaram para o agronegócio, e que a FAPEMIG nos últimos anos têm prestado um excelente serviço. E é importante a gente discutir essa história da pesquisa para a agricultura familiar, inclusive o Paulo, que falou a primeira vez, a questão dos queijos, a questão mesmo da produção agropecuária, a Fiocruz. Então, a gente está colocando de um desmonte que a gente não pode demorar muito tempo para a gente reagir. Então, que essa audiência, além das nossas taquigráficas, os deputados aqui presentes, que a gente possa, primeiro, olha, tem muita pesquisa ameaçada com seus resultados em função dessa interrupção. Segundo, muitos alunos bolsistas que, além de ajudarem na iniciação científica, são alunos que, às vezes, têm nas bolsas uma soma da renda para permanecer na universidade. Eu ouvi lamentos profundos de estudantes lá da Unimontes que vieram falar assim, olha, eu vim de Rio Pardo de Minas, minha bolsa é de R$ 400, eu não sei o que fazer, porque esse dinheiro eu somava para pagar o aluguel onde eu estou morando. Então, nós viemos falar, assim, de uma cadeia grande de prejuízos que a gente, se a gente não se movimentar, pode se agravar. Então, na minha perspectiva aqui da Assembleia, eu acredito que esse parlamento também aqui, deste ano todo, nós estamos muito alinhados para não permitir e para a gente cobrar imediatamente o retorno dos investimentos para a FAPEMIG, que a gente possa cobrar imediatamente o retorno das bolsas dos estudantes, dos pesquisadores que têm essas atividades interrompidas. Então, é fundamental que a gente, eu gostei muito da fala do professor, eu não sei como ele chama, o professor Davi, que a gente, nessa audiência, a gente teve muitos indicativos de solução de receita para o Estado, porque aqui nós só estamos acompanhando o que Betão falou, só cortes, a Unimontes, a UENG, 20% a 10% de cortes, que compromete o transporte de professores para um campo para o outro, a FAPEMIG. Então, aqui nessa audiência saiu muitos indicativos para ampliar a receita. E mais do que isso, a pesquisa, que é considerada uma rota âncora para o desenvolvimento regional do Estado de Minas Gerais, não pode ser prejudicada com atitudes como a do governador, que entrou, e entrou, então, desmontando a duras penas o que muitos de vocês fizeram pela pesquisa aqui no Estado de Minas Gerais. Então, saibam que nós estamos juntos nessa luta, saibam que nós vamos estar aqui do ponto de vista da Assembleia. Eu sei que tem deputados, como o Cristiano, o Tadeu, que já apresentaram um projeto de lei, mas, na minha avaliação, nós temos que tomar uma atitude, é logo, primeiro, é garantir a continuidade de tudo que estava em curso, e, em seguida, a gente como aprimorar, como ampliar recursos para a FAPEMIG e para o ensino superior aqui em Minas Gerais, e, de modo muito especial, todos aqueles que fazem pesquisa, desde os pesquisadores aos estudantes que têm também nessa possibilidade e oportunidade de fazer pesquisa, porque a grande maioria são filhos de trabalhadores e trabalhadoras, e aos estudantes que têm também na Bolsa uma possibilidade de melhorar sua condição de estudante. Então, estamos juntos, podem contar conosco e seguiremos em luta pela FAPEMIG e pelo ensino superior. Obrigada. Obrigado, Leninha. Agora, o pró-reitor de pós-graduação da Unimontes, André Luiz Sena Guimarães, e prepare-se, deputado, professor Clayton. Boa noite a todos. Bem, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer, primeiramente, o nosso reitor, o professor Alvimar, que está lá, atribulado com os cortes, não consegue nem sair da universidade para ver como é que resolve os problemas. Quando a gente é chamado para fazer um discurso a favor da FAPEMIG, eu fiquei pensando, tem muito tempo, o que eu ia falar, porque é óbvio. Talvez, se as pessoas que estão cortando tivessem os mestres que eu tive na pós-graduação, seria mais fácil, mas eu vou explicar de uma forma mais simples. Os alunos nossos de pós-graduação, que não se tornam pesquisadores, que, teoricamente, seriam um investimento perdido, todos eles, todos eles, hoje, já formados, com doutorado, pagam 27,5% de imposto. Então, na pior das hipóteses, para a pessoa que tem alguma coisa entre as duas orelhas, ele entende que 27,5% de rendimento ele vai ganhar por resto da vida do pesquisador depois que ele estiver formado. Outra coisa, pode ser que ele não consiga o emprego de professor, que hoje em dia não tem mais concurso também. mas ele pode abrir uma empresa e ele vai gerar emprego e pagar imposto. Então, o que se paga de imposto paga o que se investe. O que não se pode mais é cortar de uma instituição que apoiou. Quando eu cheguei em Montes Claros, em 2006, estavam começando as pós-graduações. A primeira notícia que eu tive foi que eles queriam quebrar meu laboratório, ia quebrar tudo. desde então começou o apoio e nós conseguimos colocar um curso de pós-graduação nível 6 da CAPES, na interdisciplinar. Os nossos alunos pobres falam inglês fluentemente, eles têm oportunidade de conhecer coisas que talvez não teriam se não fossem a universidade. E, assim, esses alunos, quando você corta a bolsa de um aluno em iniciação científica, e se espalha e os meninos perdem a motivação. E, hoje, eu estou aqui porque nós temos um pacto com os alunos de sangue. O orientador com os alunos, nós lutamos pelos alunos e os alunos por nós, porque esses meninos não podem ficar sem bolsa, não. Só quem viveu de bolsa sabe o que é viver de bolsa. Estou extremamente sentido por vocês, porque eu também vivi de bolsa um bom tempo e eu sei o que é. Quem sabe se as pessoas que nos dirigissem ganhassem o mesmo tanto da bolsa, eles entenderiam o que vocês estão passando. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o professor Clayton, que é também membro efetivo da nossa comissão de educação. E, depois, nós vamos ouvir o vice-reitor da Universidade Federal do Vale de Equitinho, Maímo Curi Cláudio. Boa tarde, senhora presidenta Beatriz Serqueira. Boa tarde, senhores deputados que estão aqui presentes. Eu queria saudar o nome de todos os reitores e pró-reitores que estão aqui. A reitora Sandra Regina Goulart Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. E digo por quê? Porque foram duas instituições pelas quais eu me graduei. E, com muito orgulho, eu venho nessa audiência para dizer que esse deputado aqui que vos fala, ele é fruto de uma universidade pública brasileira. Eu não estudei na Europa, não estudei nos Estados Unidos, eu me formei numa universidade pública do Brasil. e numa universidade pública brasileira, eu aprendi, antes de tudo, a ser um pesquisador. Lamento muito não estar aqui, o Sandro, grande amigo, reitor da Universidade Federal de Alfenas, onde eu fiz, recentemente, um segundo mestrado, e queria me dirigir, especialmente, à última fala do André. eu sei o que é ter bolsa de pesquisa, sei da necessidade de nós incentivarmos os nossos alunos para se tornarem pesquisadores. Queria dar uma resposta ao que disse a deputada Leninha quando ela falou que nós temos que sair daqui com soluções imediatas. A solução imediata é simples. O artigo 91 da Constituição do Estado de Minas Gerais diz o seguinte, são crimes de responsabilidade os atos do governador do Estado que atentem contra a Constituição da República. Essa Constituição ela traz no seu inciso VI que o descumprimento da lei orçamentária incide em crime de responsabilidade. Então, o recado aqui para o governo do Estado é que os deputados dessa Casa estão atentos para dizer que se não for cumprido aquilo que está estabelecido de 1% de repasse à FAPMIG, nós teremos que acionar o governo do Estado e o governador especificamente por crime de responsabilidade e atentado contra a nossa Constituição. Nós sabemos da situação do Estado. Como alguns que me precederam aqui disseram, nós temos a plena ciência e convicção de como andam as finanças e que esse atual governo pega uma herança e nós sabemos que é uma herança maldita. No entanto, sem notas técnicas, sem a presença do governo aqui para se defender, não há desculpas para se cortar em questões de pesquisa, ciência e tecnologia num momento crucial da história do nosso Estado. E de crucial por quê? Nós somos o Estado que mais exporta minério de ferro no mundo, mas 20% do aço produzido no Brasil está sendo controlado pela China. O que acontece? Nós temos aí uma política de commodities já levantada pelo deputado Betão, que tem gerado no Estado esses crimes que nós temos acompanhado, que são crimes ambientais, são crimes contra a vida, isso não estaria acontecendo, se nós tivéssemos um olhar no poder público para investir em ciência, pesquisa e tecnologia. Eu quero dar um exemplo simples aqui do que aconteceu hoje à tarde. Antes de vir para essa audiência, no meu gabinete, eu degustei um delicioso queijo de Alagoa. Alagoa é um micromunicípio de Minas, bem pequeno, lá no sul de Minas, de onde eu venho. Mas Alagoa se tornou conhecida no mundo inteiro, porque hoje possui o melhor parmesão do mundo, prêmio recebido na França, graças a uma pesquisa feita pela FAPEMIG. que mudou a história de todo o município, a história de muita gente. Eu queria também dizer aqui que, em um breve diálogo com a deputada Beatriz, ela, angustiada, incomodada, como eu me encontro também, dizia o que nós podemos fazer de concreto aqui nessa audiência. porque a audiência pública é exatamente para isso. Não só ouvimos aqui as pessoas, mas também saímos daqui com ideias concretas. O deputado Cristiano apresentou uma, nós estamos apresentando aqui a questão da legalidade do que diz a nossa Constituição e da maneira que nós vamos cobrar, mas também, juntamente com a deputada Beatriz Serqueira, nós estamos propondo aqui a criação de uma frente parlamentar nessa casa em defesa da pesquisa, da ciência, da tecnologia, onde constantemente nós queríamos chamar os reitores que aqui estão e que representam as instituições de pesquisa para estarem conosco nessa luta, nós nos reunimos periodicamente, porque eu garanto para vocês, estudantes, como um dia eu fui, vocês não vão ficar sem bolsa se depender dessa casa, essas bolsas serão devolvidas a vocês, porque isso passa pela dignidade da pessoa humana, da dignidade dos nossos estudantes, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia nesse estado de Minas Gerais, o estado mais rico dessa federação, não é Minas que depende do Brasil, é o Brasil que depende de Minas Gerais, por isso que eu digo que eu sou muito mais mineiro do que brasileiro e vou defender aqui nessa casa o nosso estado e defender o estado passa pela defesa dos estudantes e das nossas pesquisas. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton e aproveito para convidar os nossos colegas parlamentares a assinarem a nossa frente parlamentar em defesa da ciência, tecnologia e pesquisa para que ela se constitua. Então, durante a nossa audiência nós estaremos aqui com o documento da frente para que os deputados sejam signatários e nós possamos ter esse fortalecimento. Nós vamos ouvir agora o Cláudio, que é vice-reitor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhon em Mucuri. Cláudio, seja muito bem-vindo à nossa comissão, à audiência pública e está com você a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, deputada Beatriz, na pessoa de quem eu cumprimento todos os colegas da mesa, estudantes, técnicos administrativos, pesquisadores, enfim, todos nós que estamos aqui em defesa da FAPEMIG, em defesa da ciência e da tecnologia no Estado de Minas Gerais. Mais do que cortar bolsa, os cortes implementados na FAPEMIG implementam um corte na possibilidade de muitas pessoas, muitos jovens, estudarem. Principalmente na área de abrangência da nossa universidade, que, juntamente com a Unimontes e com o Instituto Federal do Norte de Minas, somos as três instituições responsáveis por atender uma vasta região geográfica desassistida ao longo da história. Só na nossa instituição, o corte de bolsas implicou em 120 possibilidades de estudantes realizarem suas pesquisas. Isso traz um impacto muito grande para essa região na qual nós estamos inseridos. Então, se faz necessário unirmos forças no sentido de buscarmos o fortalecimento e o cumprimento da legislação no que diz respeito ao atendimento do 1% previsto na legislação para a FAPEMIC. E diz associar a manutenção das universidades estaduais das fundações de apoio. Não é possível que, dentro do Estado de Minas Gerais, ainda permaneça esse tipo de política em que as universidades estaduais não tenham um recurso garantido como tem na Constituição Federal. então é necessário buscarmos forças juntos e esse é um momento importante. E eu fico preocupado, Beatriz, frente à quantidade de pessoas que temos para falar, porque às vezes as audiências públicas, e eu já aproveito para parabenizar, tendo em vista a quantidade de propostas que já saíram daqui. Porque em 2016 nós realizamos uma audiência pública aqui em defesa das universidades federais com os cortes que foram implementados e às vezes a gente fala muito e sai pouco de ação. E nós não podemos perder o oportunidade desse plenário cheio aqui dentro, desse plenário e lá de fora, de buscarmos propostas concretas, além dessas que já foram implementadas, para a solução imediata dos problemas que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, nós vamos ouvir agora o deputado estadual Carlos Pimenta, mas antes, deputado, me permita registrar duas interações. Eu expliquei que essa era uma reunião interativa, então, as pessoas que não puderam estar presentes podem participar através do site da Assembleia, mandando-se o posicionamento. Carolina Macedo, de Belo Horizonte, ela pergunta os investimentos em pesquisa representam qual o impacto no orçamento do Estado. E a Fabiola Beatriz, também, de Belo Horizonte, pede que o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora cite exemplos de pesquisas desenvolvidas que, caso sejam suspensas, trariam impacto negativo para a comunidade atendida pela universidade. Então, são duas questões interativas aqui da nossa audiência pública. Deputado, com o senhor a palavra. Muito obrigado. Primeiro, quero cumprimentar a Comissão de Educação pela proposta dessa audiência pública, desse debate, e debatendo e trazendo à tona um órgão que é um dos mais caros que nós temos em Minas Gerais, que é a FAPMIC. A FAPMIC, ela foi organizada institucionalmente por ocasião da Constituição do Estado e o artigo 212 da Constituição, ela é muito claro. Os recursos da FAPMIC, eles serão oriundos do repasse constitucional de 1% das receitas líquidas do Estado. Eu tomei conhecimento que, até 2015, esses repasses, eles eram regulares, 1%, e a partir de 2015 para cá começou o desmonte da FAPMIC. Fiquei sabendo agora também e só acreditei, porque quem me disse conhece bem o assunto, que o governo se comprometeu a repassar 20% desse 1% em parcelas mensais. ou seja, nós vamos receber 1%, nós vamos receber apenas 0,2% das receitas constitucionais. É impossível você falar em pesquisa, em fomento à pesquisa, é impossível você falar na manutenção das bolsas, dos bolsistas, eu tive o prazer de receber alunas e representantes da Fiocruz no meu gabinete, me comprometi estar aqui hoje, me comprometi a levar essa discussão para a comissão de saúde da qual eu sou o presidente, porque vai trazer um prejuízo muito grande e nós estamos vivendo esse dilema. Tem aí a minha total e restrita solidariedade, temos que encontrar uma forma de mostrar ao governo que ele não pode ficar fora da lei. A lei diz que é 1%, é 1%. E nós estamos vendo esse desmonte não é só na FAPMIC, e é na saúde pública. A saúde pública de Minas Gerais está uma vergonha, está o caos. O Estado deve hoje mais de 13 bilhões de reais aos municípios. O Estado deve hoje mais de 4 bilhões aos hospitais. Como é que você quer falar? Como é que você quer conduzir um Estado, construir um Estado se você não investe em educação, não investe em saúde e não investe em pesquisa? Então fica aí a nossa total apoio às pretensões. E eu gostaria também, terminando, de dizer da importância que nós temos. Sabemos que temos aqui hoje vários reitores de universidades federais, que também prestam um grande trabalho no nosso Estado, mas nós temos duas joias no nosso Estado, que é a UENG e que é a Unimontes. São responsáveis pela mudança de postura, são responsáveis pela diminuição da miséria que acontece dessa metade de Minas Gerais para cima, também sem esquecer da Universidade do Vale do Jequitinhonha, e também essas universidades, elas precisam de apoio. O Hospital Universitário de Montes Claros, da Unimontes, ele só não fechou as portas porque Deus não quis. os recursos não chegam ao Hospital Universitário, o nosso reitor, o padre Avilmar, que poderia estar aqui presente, ele não pode sair de Montes Claros, está o grau de pressões que tem em cima dele lá, e é importante que a gente possa ressaltar o trabalho fantástico dos professores da nossa UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais e da nossa Unimontes. 40% desses recursos deveriam estar sendo investidos na EPAMIG, na EMATER e também na Unimontes e na nossa UENG. Então, Beatriz, fica aí a nossa solidariedade, nossos aplausos, me irmano com você, com vocês, com todos nós, dessas dificuldades e nós esperamos que essa sangria que começou em 2015, começou em 2015, ela possa ser estancada e nós possamos verdadeiramente falar em grandes universidades estaduais e valorizar os nossos estudantes. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Muito nos honra a participação na audiência aqui da nossa comissão. Nós vamos ouvir agora a diretora regional da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Zélia Profeta. Zélia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e pela participação na audiência. Mas, antes, Zélia, deixa eu só te contar uma coisa e contar para todo mundo. a deputada estadual Ana Paula Siqueira não está fisicamente aqui conosco, mas já nos mandou a informação dizendo que assinará a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, está em apoio, ela é suplente da Comissão de Educação, está junta, está junta, está conosco nessa luta tão fundamental que nós estamos fazendo aqui. Então, um abraço, Ana Paula, e obrigada por estar conosco nesse processo. Espera aí. Então, agora, Zélia, é com você. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à deputada Beatriz Serqueira, em nome dela, cumprimentar todos os membros da mesa, agradecer também o conjunto de deputados da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que, por unanimidade, todos concordaram com este movimento, aderiram à discussão e a gente está vendo aqui várias propostas. Eu sou, então, diretora da Fundação Oswaldo Cruz, já foi citada aqui várias vezes, a Fiocruz, que é uma instituição do Ministério da Saúde, é uma instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e que tem como missão produzir, gerar conhecimentos e tecnologias para a consolidação do Sistema Único de Saúde, o SUS, Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e tem contribuindo para a melhoria de qualidade de vida da população, redução das desigualdades sociais e tem como valores centrais o direito à saúde e à cidadania ampla. E, para a gente, da saúde, essa discussão do fortalecimento da FAPEMIG e deste movimento para interromper o desmonte, a gente está entendendo que esses cortes, que essa política liberal, ela vai contribuir para o desmonte da ciência e tecnologia no Estado e isso terá graves consequências para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. A nossa discussão, e tem sido desde o início, junto aos reitores, junto às outras instituições, é importante que fique claro que não é uma discussão meramente corporativa, é uma discussão estratégica, é uma discussão que está pensando no futuro, no desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas, do país. A gente, a história mostra que nenhum país pode prescindir de ciência e tecnologia, porque, sem ciência e tecnologia, não há desenvolvimento social, não há desenvolvimento econômico. Existem vários países economicamente muito fortes que colocam muitos recursos na ciência e tecnologia. e está claro também que, em momentos de crise, é aí que precisa de investir mais, porque a pesquisa gera receitas, ela gera economias. E, no campo da saúde, a gente entende que a saúde é um campo privilegiado de possibilidades de produção e de inovação em função daquilo que ela está envolvida. Então, alguém pediu aí, porque a audiência é interativa, exemplos de como é que a gente pode conseguir receitas a partir de pesquisa. Na saúde, isso é muito claro, porque a gente tem um envolvimento muito grande com a indústria farmacêutica, por exemplo. Então, em países onde você precisa de atuar em prevenção, o campo da produção de vacinas é muito... É possível você cheirar muitas receitas na produção de vacinas, na produção de medicamentos, na produção de kits para diagnóstico. Hoje, a gente vive um momento da história, com a mudança do perfil epidemiológico e demográfico, com grandes desafios, porque a população está envelhecendo e a gente está diante de uma série de situações que a gente antes não vivia. E este momento é fundamental para a gente gerar produtos que são utilizados pela população. Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada um dólar investido em imunização, você economiza 10 ou 16 vezes mais lá na frente, porque o paciente não vai para o hospital. Então, além de gerar divisas, a gente também gera economia. A discussão do fortalecimento da FAPEMIG, hoje o Beirão mostrou um pouco do que é a instituição, mas ela atua em várias frentes. E eu acho que a gente precisa, e aí a gente tem, sim, duas representantes do governo, eu acho que é importante que a gente entenda isso. A FAPEMIG, além de pagar as bolsas de iniciação, de mestrado, de doutorado, ela tem editais para diferentes projetos de pesquisa, ela atua fortalecendo redes hoje no Estado de pesquisa oncológica, de biotecnologia, de propriedade intelectual, o deputado coronel Sandro perguntou como é que é essa história da propriedade intelectual. a FAPEMIG tem trabalhado com isso fortemente. E, para não me alongar muito, eu acho que é importante a gente ter a clareza de que, no Brasil, nas últimas quatro décadas, três décadas, houve um esforço muito grande de fortalecer a ciência no país, com a formação de doutores, com o investimento em infraestrutura. E se a gente agora, e aí eu falo especialmente para as duas representantes do governo, se a gente retroceder agora, isso vai ser muito difícil de recuperar. Eu acho que é importante entender que o Estado de Minas, ele tem vários ecossistemas fundamentais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e que a gente tem que cada vez mais fortalecer. Beatriz, eu fiz uma conta rápida para a gente ver o que significava o recurso que está sendo disponibilizado em 2019 e que gerou a suspensão, o beirão está chamando de suspensão temporária. Então, se a gente compara os recursos de 2019 em relação a 2015, o que a gente está recebendo hoje é 24% do que foi liberado em 2015. A Sandra lembrou bem, não se faz pesquisa se a gente não tiver recursos que são liberados constantemente e regularmente. É preciso entender que, se houver, se a gente não conseguir, eu acho que vamos conseguir, por tudo que está sendo colocado aqui, pelas propostas, reverter a situação, a gente vai fazer um maior desmonte da ciência e tecnologia no país. Então, eu acho que a gente não quer isso para Minas Gerais, que tem várias instituições de primeira qualidade que consegue fazer pesquisa de alta qualidade e que pode gerar desenvolvimento. A Beatriz também nos contou, por exemplo, na Fiocruz, alguém perguntou, dá um exemplo do que está sendo, não está sendo financiado. Eu vou dar três. Na Fiocruz, com esses cortes, a gente vai ter que interromper pesquisas que estão desenvolvendo diagnóstico para a estosomose, tratamentos para a doença de Chagas e um estudo muito importante que a gente está fazendo nos últimos tempos que tem a ver com a vacina fracionada para a febre amarela. A gente está estudando para ver se ela protege de fato. Então, a gente vai ter que interromper isso. Então, eu acho que aí é um apelo às representantes do governo para a gente aprofundar essa discussão. E a Beatriz tinha contado para a gente, na reunião que a gente teve com o deputado Agostinho Patruz, que uma das propostas é discutir um plano para ciência e tecnologia para o Estado. Então, Beatriz, eu quero te dar parabéns mais uma vez por essa conquista. Eu acho que isso é fundamental e conte conosco para essa construção. Obrigada. Obrigada, Zélia. Requerimento para a construção do plano estadual já está aprovado, agora nós vamos construí-lo coletivamente. Nós vamos ouvir, então, o deputado estadual, Celinho do Cintrocel. Enquanto o Celinho se aproxima, é só importante eu fazer uma correção no momento em que eu compus a mesa. Nós convidamos o Manuel Vitor de Mendonça, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E ele está representando pela chefe de gabinete, que é a Vanice, que é da secretaria. Então, daqui a pouco, nós também vamos ouvi-la com as suas considerações. Está bem? Então, com você, Celinho. quero saudar aqui a todos e a todas presentes. Quero fazer uma saudação especial à Luana, presidente da OEE, nossa camarada, e também fazer uma saudação especial à Mariana, presidente da Associação de Pós-Graduando aqui do nosso Estado, que também é uma camarada que vem com muita persistência e luta fazendo trabalho para a nossa educação mineira. Quero parabenizar a deputada Beatriz Serqueira, parabenizar todos pela belíssima mobilização, contando com a presença aqui hoje de bolsista, reitores, professores, alunos, enfim, todos aqueles que defendem a educação de Minas. Quero fazer aqui o meu primeiro protesto. O protesto que eu faço é que esse esvaziamento de políticas de governo com o repasse para a educação, para a FAPMIG, já vem acontecendo há tempos. E isso é um protesto que eu faço porque, no momento que a gente vai para uma campanha eleitoral, você não vê nenhuma candidatura falando de deixar de investir na educação. Depois que passa o governo, o primeiro a sofrer corte é a educação. E nós temos aqui que protestar quanto a essas políticas de esvaziamento, de financiamento, com falta de repasse, com direitos constitucionais, com direitos previstos na lei orgânica e com direitos previstos no orçamento. E isso aqui é lamentável. Ao ouvir do governo que está previsto o orçamento de Minas Gerais, um investimento para a FAPENIG de 297 milhões e vem uma proposta de 60 milhões. Isso não é compromisso com a educação e eu quero aqui deixar o meu protesto. Registrar também com tristeza matérias que a gente lê, matérias que a gente escuta na imprensa escrita, falada, onde dizer que bolsista da FAPENIG não faz pesquisa, bolsista da FAPENIG faz assessoria para partido B. Isso também é uma outra falácia. Eu acho que os bolsistas têm que ser respeitados. Eu acho que o trabalho que os bolsistas fazem hoje, as pesquisas, os estudos, é muito, mas muito importante para a nossa Minas Gerais. e este parlamentar que está aqui, eu sou sindicalista do mundo do trabalho, eu sou defensor de trabalhador e trabalhadora, tenho aqui um compromisso com o mundo sindical, mas venho participando de algumas discussões na Comissão de Educação, hoje coordenada e presidida pela nossa deputada Beatriz Serqueira. E, em nome, como dizem que o primeiro manifestante, o primeiro que pronunciou dessa tribuna, disse o seguinte, que a ciência e a tecnologia é a riqueza e o bem-estar de nossa sociedade. E, no sentido de a gente poder colaborar para que isso possa ser uma realidade, eu venho aqui para propor algumas ações, ações que eu quero me juntar aos deputados estaduais de Minas Gerais, para que a gente possa defender todas as bandeiras, todas as propostas que a FAPENIG, que todas as propostas que tenham o encontro do fortalecimento da ciência, da tecnologia, da riqueza, e que produz para a sociedade bons resultados. E isso eu vou apresentar, de forma que algumas das coisas já até foram apresentadas pelos demais parlamentares que me antecederam, mas eu quero aqui somar com alguns requerimentos e que aqui proponho. Registrar, primeiro, me pediu para registrar e registro isso com a maior satisfação, a ausência aqui agora nessa audiência do deputado André Quintão que está em outro compromisso, mas pediu para dizer a todos vocês que o mandato dele tem compromisso como o nosso tem com todos vocês aqui da FAPENIG, da educação do nosso Estado. Quero, primeiro, fazer uma proposta, uma proposta de juntar as ações do nosso mandato no sentido de ajudar a construir, junto com as entidades estudantis representativas, o Fundo Social do Minério em Minas Gerais para financiamento da educação. Nós estamos num momento que se fala de muita dificuldade por parte da mineração, mas a gente também sabe que muita coisa pode ser feita pela mineração, porque, como diz o deputado Betão, já não temos a lei Candir, não recebemos o que é de direito e tantas renúncias, tantos investimentos se fazem em favor da iniciativa privada, eu acho que tudo isso deveria estar a favor da educação. Propor também, já somar com o deputado professor Cleito, e já assinei com ele aqui agora, a compor a frente parlamentar em defesa da pesquisa de Minas Gerais. Quero também defender de forma aguerrida, de forma unificada com todos os deputados, a manutenção das bolsas de pesquisa e do caráter público da FAPEMIC, importância do investimento público em ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Estado e não se guiar pelos interesses do mercado. Quero também defender o repasse de 1% da receita corrente ordinária do Estado, que é constitucional para a FAPEMIC. Por último, questionar a queda dos repasses do Estado para a FAPEMIC nos últimos anos e comparar o valor autorizado pelo LOA para a FAPEMIC, de R$ 297 milhões para R$ 60 milhões. Eu acho que nós temos que ser dessas audiências públicas muito propositivos e nós queremos somar todas as forças. E eu tenho certeza e deixo aqui essa manifestação. Todos os deputados que participaram dessa audiência hoje aqui e eu tenho certeza dos outros 77 deputados nós teremos também outros deputados que abraçarão essa causa, mas é muito importante e ditar de parabéns vocês por essa mobilização de defender os interesses de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Todas as proposições serão apresentadas como requerimentos, não é, Céline? que a gente vê as condições de aprovação nesta ou na reunião ordinária da Comissão de Educação. Inclusive, gente, eu quero convidar todo mundo a acompanhar a reunião da Comissão de Educação. A gente não pode estar aqui fisicamente, mas as reuniões são todas transmitidas. Muito importante para a gente ver o cotidiano do que está sendo discutido, do que está sendo levantado, do que está sendo defendido, do que está sendo votado. Quero também convidar as pessoas que estão na parte externa aqui do auditório, se elas quiserem entrar aqui na parte interna. Nós já temos lugares disponíveis para que as pessoas se expliquem de forma mais confortável aqui conosco. Nós vamos agora ouvir a Adelina, que é a secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Adelina, muito bem-vinda à nossa comissão. É um prazer tê-la conosco e a palavra é sua. Bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, Beatriz, por ter organizado essa audiência pública. Muito obrigada a todos os deputados que são membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Estou aqui hoje representando o professor Ildeu Castro Moreira, que se encontra no exterior, que é o presidente da SBPC. Eu tenho andado por aqui, conversei com vários deputados trazendo a situação da FAPEMIG e tudo que a gente encontra é muita solidariedade. A gente tem feito um trabalho de esclarecimento e, uma vez esclarecidos, inclusive notícias que têm saído nos jornais, que não são notícias verdadeiras, nós levamos o que é verdadeiro, explicamos o que é FAPEMIG e isso tem tido uma repercussão bastante interessante. Eu acho que nós que votamos passamos a obrigação para os deputados, mas nós temos que estar aqui o tempo todo, porque, do contrário, a distância fica muito grande. Então, eu sugiro que todos participem mais da Assembleia Legislativa. Procurem seus deputados, e conversem, expliquem. Eu acho que, na hora que se perguntam para que serve a ciência, para que serve a pesquisa, o que a universidade gera de produto, a universidade até gera produto. A obrigação da universidade não é gerar produto. O produto que a universidade gera é conhecimento. Então, ela gera conhecimento, gera indivíduos com conhecimento, gera indivíduos com formação científica, que vão atuar em suas diferentes frentes, sendo um profissional melhor. Então, ele pode até se tornar pesquisador, de fato, ele pode ser professor, ele pode continuar fazendo pesquisa o resto da vida, mas ele pode também se tornar um médico que continue fazendo pesquisa o resto da vida no seu consultório. Pode ser também um veterinário que continue lá no seu consultório fazendo pesquisa o resto da vida. Então, a importância da iniciação científica é essa, é dar ao indivíduo que está sendo formado essa perspectiva. Uma perspectiva que ele produz, ele é produtor de conhecimento, ele tem que questionar e ele tem que produzir. O que está pronto, está pronto, não está pronto. Tudo que está pronto pode ser desmentido e pode ser aprimorado. Então, é isso, esse é o papel da universidade e esse é o papel também da iniciação científica em todos os níveis. A iniciação científica júnior, que é uma bolsa de R$ 100,00, pega o indivíduo de uma escola pública do ensino médio, traz para a universidade, mostra a ele que ele tem acesso à universidade. Essas bolsas estão sendo cortadas. Essa interação da universidade com o ensino básico está sendo cortada. Agora, na hora que se pensa que a Constituição garante 1% para a FAPEMIG, isso não está sendo cumprido, 1% parece muito dinheiro, R$ 300 milhões. São Paulo, quando perdeu a Revolução de 1932, resolveu investir em educação porque não queria ficar dependente de absolutamente nada. Criou a USP e criou, na sua Constituição, estabeleceu na sua Constituição que ele criaria uma Fundação de Amparo à Pesquisa, que foi criada só na década de 60. A FAPESP segue o mesmo, a FAPEMIG segue o mesmo modelo da FAPESP. A FAPESP recebe, em 12 parcelas anuais, 1% do orçamento do Estado. Até hoje, janeiro e fevereiro, eu peguei os dados ontem na FAPESP, só em janeiro e fevereiro, recebeu 252 milhões de reais. Então, a gente está falando aqui de 300 milhões de reais para o Estado inteiro de Minas Gerais, quando, em dois meses, a FAPESP já repassou isso. Outro dado, também comparativo, é o seguinte, o Estado de Minas Gerais é quem mais tem universidades federais. Tem 12 universidades federais, sem contar para os institutos federais. Mas o que vem de verba para as universidades e institutos federais é da ordem de 9 bilhões de reais por ano. Isso em salários de pessoal, manutenção das universidades e dos institutos. Então, na hora que você pensa que você tem 9 bilhões que o Estado não tem que pagar para as universidades, só paga o Eng e o Unimontes, 300 milhões de reais é nada, é muito pouco. É o mínimo que o Estado tem que fazer para subsidiar esses quase 18 mil professores e quase 180 mil estudantes de graduação, sem contar os 35 mil estudantes de pós-graduação e outros níveis também. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que exigir é 1% da Constituição que seja repassado em 12 parcelas mensais para a FAPMIG. Eu acho que não tem outra conversa, é isso. Acabou, temos que exigir, eu parabenizo por essa ideia de fazer uma frente parlamentar, porque eu acho que não tem parlamentar que seja contra, e também parabenizo pela Beatriz por estar encampando esse movimento, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque o futuro do Estado de Minas Gerais vai depender do que a gente produzir de competências nesse momento. Então, obrigada a todos, boa noite. Delina, muito obrigada, é uma honra recebê-la em nossa comissão, e vamos ainda construir muita política pública juntos, muita política estratégica para o nosso Estado. Nós vamos ouvir agora a deputada estadual Laura Serrano, mas, antes, Laura, eu queria só registrar que o deputado Cássio Soares esteve conosco, teve que se ausentar por outros compromissos, mas esteve conosco até agora há pouco. Então, muito obrigada, com você a palavra. muito obrigada, Beatriz. Boa noite a todos. Meu nome é Laura Serrano, eu sou deputada eleita em primeiro mandato pelo Partido Novo, Partido do Governador, mas, antes disso, eu sou filha de professor universitário, filha de mãe que já foi professora universitária, minha irmã é professora universitária, todos os pesquisadores. Eu, inclusive, estudei a minha vida inteira em escolas públicas aqui no Brasil, apesar de ter feito o meu mestrado fora. Sei o que é viver de bolsa. Ao estudar aqui no Brasil, teve uma época em que eu fui pesquisadora e vivia da bolsa que eu ganhava. Então, queria só colocar que, às vezes, a gente cria um antagonismo entre o que é o governo do Estado e o que a gente está pleiteando aqui, mas eu acho que, no final das contas, existe um... existe uma congruência grande no momento que a gente pensa que o que o Estado quer focar é educação, saúde e segurança. E isso, acho que a gente não pode perder de vista. Eu queria colocar um pouco sobre como que é a situação financeira do Estado hoje. Eu sei que já está todo mundo cansado de saber que está numa situação fiscal terrível, mas a gente sempre fala em bilhões, bilhões e bilhões, que é um valor etéreo para a gente que não ganha bilhões. Então, eu vou fazer um paralelo como se fosse o salário de uma família. As proporções são as mesmas, são as proporções reais. Se o Estado de Minas Gerais fosse uma família, hoje seria uma família que recebe seis mil reais por mês, essa mesma família gasta mais do que ela recebe dentro do mês, então, é onde você fala que você tem um déficit corrente, então, ela já está gastando mais do que recebe, sendo que essa mesma família tem 24 mil reais de contas vencidas, como se não tivesse pagado 24 mil reais de água, de luz, etc., faturas que venceram, e mais 144 mil reais de dívida com bancos. E aí é onde entra a dívida do Estado. Então, eu estou colocando nesses números menores, mas as proporções verdadeiras, para a gente ter ideia que, quando a gente fala de crise fiscal, na verdade, não existe mágica, é matemática, realmente falta recurso. Agora, se tem áreas onde o recurso deve ser investido e deve ser aplicado, sem dúvida que é a educação, sem dúvida que é a pesquisa, é a ciência, é a tecnologia. E aí também a questão da saúde, que está totalmente vinculada, como a gente viu aqui no caso da fala da Fiocruz, que está relacionada com saúde, pesquisa, ciência, tecnologia, e a segurança, que também é onde o Estado deve focar. Então, eu acho que todos nós temos essa visão de que é importante ter um Estado focado nas áreas onde o Estado deve estar, e a educação é uma delas. E, dada a situação, eu sou economista, então, a gente sabe que, quando você tem escassez de recurso, você precisa priorizar. A priorização, quando a gente pensa em educação, eu acredito que muitos aqui vão concordar comigo, a priorização, ela tem que ir para a educação básica. Então, esse é um ponto que já foi colocado em outras falas minhas, e eu só queria corroborar que, havendo escassez de recurso, ela teria que ir para a educação básica. mas, a gente sabe que o Estado, até pela história de anos, ele vem investindo em outras coisas que não a educação. Então, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que colocar recurso em pesquisa. Claro, tem que colocar recurso em pesquisa, e não investir em outras áreas onde o Estado não deve estar focado. Aqui foi falado da questão do orçamento, do 1% das receitas líquidas, os quase 300 milhões, e que o Estado estaria restringindo esse repasse para 70 milhões. Eu só queria também colocar alguns dados que eu acho que é importante ser do conhecimento de todos, que, na verdade, nos últimos anos, o valor que foi repassado para a FAPEMIG foi até menor, se a gente for considerar os dois primeiros meses do ano do que o que está sendo repassado agora, em 2019. Isso não justifica. Tem que repassar o valor correto de acordo com o que está na Constituição. E aí, a proposta de emenda constitucional que foi apresentada aqui é legítima. É importante, sim, que o que está previsto na Constituição como repasse de recursos, esses 1%, sejam repassados. Me estranha um pouco que isso venha a ser apresentado somente agora, sendo que isso já não venha ocorrendo desde 2015, então, nos governos anteriores. Então, só para ser um pouco justa em relação aos dados, em 2019, os repassos totalizaram 6,1 milhões, se a gente considerar os dois primeiros anos, os dois primeiros meses desse ano. Esse valor foi praticamente o dobro do que foi repassado nos dois primeiros meses de 2017 e de 2018, que foi cerca de 3,3 milhões. Então, assim, estou colocando todas essas informações não para justificar cortes, como a gente está querendo dizer aqui, que eu acho que não tem que ter corte mesmo na ciência, na tecnologia, o que está previsto na Constituição deve ocorrer. Eu só estou querendo mostrar os dados da forma que eles estão, que, na verdade, não houve corte do ano passado para cá ou não está sendo repassado menos dos dois últimos anos para cá. essa realidade é uma realidade, inclusive, que mostra que o governo do Novo está repassando mais do que foi feito nos dois primeiros anos de governos anteriores. Sim, são os dados, gente, está aqui, se vocês quiserem avaliar o portal da transparência, talvez, e eu acho assim, isso não é o suficiente, não é o suficiente. a decisão do corte de bolsas foi uma decisão da própria FAPMIG, dada a situação financeira. Sim, eu não estou querendo aqui, o meu objetivo é propor e pensar em soluções. Como eu disse, eu só estou querendo ser justa com as informações. Muitas vezes, está sendo colocado cortou, 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 a solução é a gente voltar com o recurso para onde ele tem que vir, que é educação, saúde e segurança. Nisso, eu acho que todos nós concordamos. voltando ao meu raciocínio aqui, já que a gente, em relação à questão dos valores, então eu queria deixar isso claro, que ainda não foi mencionado. Como eu disse, concordo que tem que ter o repasse constitucional, que esses 1%, esses 297 milhões, eles têm que ir para a pesquisa e que a gente precisa cada vez mais de um Estado mais focado. Lembrando que, como eu disse, não existe mágica na matemática. se a gente precisa de recurso aqui, a gente precisa focar aí. Quem prioriza tudo não prioriza nada. Desculpa, eu não entendi. Vender o avião do Estado ajuda a resolver a questão. Sim, vender o avião do Estado ajuda a resolver. são algumas das possíveis soluções e cortes necessários. Como um outro corte que eu acho importante é a questão no próprio legislativo. Acho que a gente também tem cortes importantes para realizar aqui no próprio Parlamento em termos de gastos. Quando eu digo que a gente precisa priorizar a educação, a gente precisa priorizar a educação pensando, inclusive, no que está sendo gasto aqui no ambiente do legislativo. 1,6 bilhão de reais por ano que poderia estar indo para áreas no Executivo que são importantes como a pesquisa, como a ciência e a tecnologia. Então, assim, no final das contas, o que eu quis colocar foram os dados para ser mais justa com o que está acontecendo, dizer que eu sou completamente a favor da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Inclusive, fico muito feliz e faço questão de fazer parte da Frente Parlamentar em defesa da pesquisa e da ciência e da tecnologia. E tenho certeza que o nosso governo está focado nisso também e que o objetivo é reestabelecer as bolsas, reestabelecendo o orçamento que é necessário. Eu só queria ser justa no sentido de colocar aqui nesses dois primeiros meses os repasses já foram maiores do que nos dois primeiros... Maiores, assim, o dobro do que nos dois primeiros meses dos últimos dois anos. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Nós vamos agora ouvir a Maria Estela Brandão, que é presidente... Presidenta. Pessoal, nós vamos ouvir agora Maria Estela Brandão, que é presidenta do Sindicato, dos professores e das professoras das universidades federais. Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUB-BH. Falei certinho, Estela? Falou certinho. Então, bem-vinda. Sindicato dos professores, das professoras. Eu queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. e queria cumprimentar essa mesa na pessoa da nossa querida deputada, que está sustentando, não é, Bia? Essa cena aqui, sustentando e produzindo, assim, uma espécie de alento. Mas eu não vou querer, eu não vou trabalhar essas metáforas, não, porque eu estou, assim, muito preocupada, me assusta um pouco que o uso da metáfora de uma família para se referir a um Estado. Me parece que há uma diferença conceitual profunda, profunda. Nós estamos aqui no Legislativo, não é? Não é a nossa casa? E eu gostaria de compartilhar com vocês que é tempo, realmente, da gente afirmar e reafirmar a dignidade do exercício da política e da lei. Chega de cortes. Chega de cortes, nós já estamos sangrando, nós já estamos dilacerados. Eu venho aqui falar a partir do lugar de quem realiza o trabalho dentro dessas instituições que foram tão bem representadas aqui pelas reitoras, pelos reitores, pelas instituições que estão sustentando esse complexo processo de produção de conhecimento. Bem, eu preciso de dizer para vocês que há um grande desconforto e falar desse sofrimento, porque é um problema, é uma afronta à dignidade dos professores, dos pesquisadores, dos cientistas, isso que está acontecendo aqui. É uma afronta e é uma afronta com consequências que não são consequências para o futuro. Nós já estamos vivendo as consequências dessa violência há um bom tempo. Olha, o nosso sindicato, em colaboração com outros parceiros, construiu uma coisa que se chama tesourômetro, que vocês vão poder observar que existe lá na portaria da UFMG. E nesse tesourômetro, nós estamos contabilizando uma perda, ele foi inaugurado em 2017, ele está contabilizando uma perda de 17 bilhões, mais de 17 bilhões, que estão sendo, essa perda está sendo, está afetando o nosso dia a dia do trabalho sistematicamente ao longo dos últimos anos. Não há mais condição de cortar em lugar nenhum. E a única coisa que nós podemos afirmar aqui, em sintonia com os colegas, é que nós temos que garantir a Constituição, nós temos que garantir a lei, e mais do que isso, é uma vergonha estabelecer cortes para cerca de 10 mil estudantes de iniciação científica que não são, não são dispensáveis de forma alguma. Eles são o nosso cotidiano, eles são a nossa possibilidade de exercício diário, de construção diária das nossas pesquisas, não importa se é uma pesquisa na área de filosofia ou se é uma pesquisa na área de física. É necessário que se conheça, que se reconheça de que tipo de trabalho que nós estamos falando e quais são as conexões, até onde ele se estende. É vergonhoso que a gente tenha chegado nesse ponto, nesse momento, e sendo justamente ameaçados os nossos processos de trabalho por aquela instituição que nos criou. Eu sou cria da FAPEMIG, eu sou de uma geração que dividia a Bolsa quando conseguia, que nem recebia a Bolsa inteira. Eu sou uma sobrevivente, sobrevivente de três décadas de luta, e as duas últimas décadas foram um alento e ali a gente tem que situar a FAPEMIG. Isso que está acontecendo, os desvios, os cortes, são completamente irresponsáveis, porque eles significam, em linguagem de economista, eles significam um prejuízo, eles significam uma falta de responsabilidade com o investimento público que foi feito ao longo de décadas, décadas. Eles significam uma agressão com relação ao patrimônio cultural e científico brasileiro, uma agressão às nossas instituições, nós temos que defender as nossas instituições. Nós exigimos o pagamento das bolsas. Que bolsas? Isso nem é bolsa. R$ 400,00 para a Bolsa de Iniciação Científica, de estudantes que colaboram ao longo de toda semana conosco, num final de semana, nas noites. Gente, vocês fazem ideia do que é o trabalho de um professor? Vocês estão achando que o professor ainda mora na Torre de Marfim? O professor atualmente não tem horário de trabalho, o professor atualmente não tem férias, o professor atualmente opera em função de produtos que vão desde produtos que vão afetar efetivamente, do ponto de vista tecnológico, o nosso cotidiano, mas, fundamentalmente, pensa só na produção de um artigo científico. Quantas vezes e horas e dias e meses é um processo para realizar a publicação de um artigo científico em uma revista qualificada? Retirar essa compreensão da nossa cena, da cena do trabalho do professor, é uma violência. Nós estamos em uma situação onde nós temos que disputar. Quando a gente pensa na FAPEMIG e nos recursos que já haviam sido subtraídos nos últimos anos, a gente pode se iludir com a ideia de que todo mundo que reivindicava um investimento para um processo de pesquisa conseguia esse investimento. Não é verdade. É uma disputa permanente. Quantas vezes eu recebi uma resposta de que nós... Havia um reconhecimento de competência, mas não havia um reconhecimento que justificasse um investimento concreto dos recursos que nós estávamos disputando. Nós estamos disputando, é um cenário de disputa. E, a cada momento que nós, nesse momento presente que isso nos é recusado, nós estamos perdendo nos ranqueamentos mundiais, que são os espaços com os quais nós dialogamos, porque nós somos instituições de elite, nós somos instituições de grande complexidade. Então, é uma forma obtusa de falar de Estado, é uma forma obtusa de falar de sociedade, a não ser que a metáfora de família justifique o fato dos pais, porque acho que a metáfora é essa, da mãe ou do pai, matar um dos filhos para que a economia se equilibre. É dessa natureza que nós estamos falando, não é? Então, eu vou pedir a essa casa que encaminhe a proposta de pagamento imediato desses estudantes que não são carne dispensável, que não são vidas que podem ser desperdiçadas. fazem parte da nossa estrutura de pesquisa e merecem todo o nosso respeito. Além disso, reafirmamos, claro, com todas as letras, que 1% é o mínimo, é o mínimo que pode garantir a dignidade das nossas instituições de pesquisa e de produção de conhecimento nessa sociedade que a gente construiu. Muito obrigada. Obrigada, Estela. Nós vamos ouvir agora o coronel Henrique, mas, Estela, a Comissão de Educação já se posicionou sobre isso. Nós já aprovamos na Comissão de Educação e se tornou, portanto, uma posição da Assembleia Legislativa, porque, depois que a gente aprova, tem um período de recurso que quem discorda pode fazer ao plenário, se eu estou explicando direitinho o regimento interno da casa, e a aprovação, a posição desta Comissão de Educação foi um requerimento pelo imediato pagamento das Bolsas de Iniciação Científica. Coincidentemente, um requerimento foi de minha autoria, mas tiveram outros, de outros deputados que começaram a pedir o pagamento, o acerto do que estava atrasado. Então, essa comissão já se posicionou. Nós estamos com uma audiência pública numa comissão que já tem posição sobre o assunto que nós estamos tratando, que é a imediata regularização do pagamento das Bolsas, das Bolsas de Iniciação Científica e a regularização de todos os pagamentos. Requerimento aprovado já por essa comissão. Deputado Coronel Henrique, e, na sequência, será Luana, Presidente da... Presidenta da UE. Acho que se você é Presidenta, não é Luana? Da UE. Coronel Henrique, com o senhor a palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Prezada deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da Comissão de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia, da qual eu também faço parte nessa casa. Magnífica reitora, Sandra Regina Goulart Almeida, em nome de quem eu cumprimento os demais professores, reitores, alunos e servidores da educação aqui presentes. Eu me dirijo à reitora Sandra, porque eu sou produto, professora Adelina, eu sou produto da nossa querida UFMG, universidade em que eu tive a honra de me graduar em medicina veterinária, realizar o meu mestrado, realizar o meu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e recentemente concluí o meu pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Fui durante cinco anos diretor e coordenador da Faculdade de Medicina Veterinária de Valença no estado do Rio de Janeiro. Então, com essa breve apresentação, eu gostaria de dizer a cada um dos senhores e senhoras que eu já naveguei em todos os lados. Já fui aluno de graduação, já fui aluno de mestrado, aluno de doutorado, pesquisador de pós-doutorado, professor, coordenador, pós-reitor de pesquisa lá em Valença. Então, me sinto pró-reitor de pesquisa lá em Valença. Me desculpem me alongar um pouco nisso, porque nessa minha passagem por essa lembrança do meu currículo acadêmico, eu gostaria de fazer um raciocínio com cada um de vocês. Eu estou aqui hoje no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, meu querido estado de Minas Gerais, em que eu retorno após 28 anos servindo ao Exército brasileiro. fui também durante 23 anos professor na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no interior do Rio. Então, eu busco sempre uma visão integrada, trans e multidisciplinar de todo esse enfoque da educação e da pesquisa e da ciência e tecnologia. Nessa casa, meus prezados amigos da IPAMIG, eu tenho a satisfação de ser presidente da Comissão da Agropecuária e Agroindústria e sei o quanto tem valor a nossa EPAMIG, que é financiada com os recursos da nossa FAPEMIG, e também sei o quanto era importante como professor, prezados professores, ter os nossos alunos de iniciação científica. e aqui eu vejo a doutora Zélia, profeta, tive oportunidade também de ser pesquisador lá na Fiocruz, em Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, em pesquisas do Aedes aegypti, em parceria com o Instituto de Biologia do Exército, momento que eu muito me orgulho na minha carreira. Então, eu gostaria de, a partir desse relato, apresentar para cada um dos senhores a certeza absoluta de que, nesse parlamento, os senhores têm pessoas que entendem realmente a realidade de vocês. Eu ouvi aqui um depoimento que realmente os militantes devem ser sempre otimistas. Eu acho que nós devemos ser sempre otimistas. Eu acredito que a situação do Estado é de conhecimento de todos, mas nós, da educação, especialmente, temos que criar agendas propositivas e buscar agendas positivas, porque só com otimismo e com ações reais, sair do discurso, talvez o discurso fácil do político, que talvez não conheça a realidade de um banco escolar, a dificuldade de um aluno, de um pesquisador, conhecer as suas taxas de bancada, de pesquisar, passar noites no laboratório, discutindo, redigindo seus artigos científicos, pesada professora, de entender, e só quem sentiu isso na carne tem condição, talvez, de lutar e lutar com a alma e não só lutar com palavras. Contem, prezada deputada Beatriz Serqueira, com a minha participação na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na presença de um defensor constante, a senhora sabe bem disso, de uma educação de qualidade em todos os níveis. Mas, falando aqui, especialmente para pesquisadores e estudantes de nível superior que sofrem esse corte imediato da Bolsa, tenham convicção absoluta que aqui, e eu falo, eu respondo agora por mim, vocês terão uma pessoa que vai efetivamente lutar. Eu deixei, recentemente, como eu já disse, o Exército Brasileiro, deixei de nativa servir ao Exército para vir servir ao povo do meu Estado, onde eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. E agora, na Assembleia Legislativa de Minas, entre as nossas montanhas, certos de que aqui, nesse ambiente democrático, vendo a participação até essa hora de todos, é uma certeza de que isso será o nosso alimento, isso será a nossa motivação para a nossa luta do dia a dia. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigada, deputado coronel Henrique. Nós ouviremos agora a Luana, Luana que é presidenta da União Estadual das Estudantes e 12 estudantes. Luana, enquanto você se organiza, eu queria dizer que nós recebemos várias contribuições pela interatividade da nossa audiência pública. O Rafael Soares, registrando a presença, ele é discente de pós-graduação em psicologia pela PUC Minas. Rafael, obrigada. Registrando a presença também, Saraiva Carvalho, e registrando a presença do Marco Aurélio, que é aluno de pós-graduação da UFMG. A Saraiva Carvalho de Contagem diz o seguinte, sou mestrando de psicologia na UFMG e venho dizer, isso que é muito importante, porque às vezes as pessoas não sabem como funciona a Bolsa de Iniciação Científica, e venho dizer que um dos critérios para receber as bolsas é não exercer atividade remunerada e acumular renda. Durante o processo seletivo, muitos, assim como eu, estudaram e pediram rescisão de contrato empregatício após a classificação. Depois disso, fomos pegos de surpresa com esse corte. Portanto, essa Bolsa define se vamos ou não continuar nessa jornada. Então, quando nós estamos falando sobre o corte de bolsas, o dinheiro que não chegou para pagar as bolsas, nós estamos falando de pessoas que abriram mão muitas vezes de um emprego, muitas vezes não, você abre mão de um emprego, de uma renda fixa para se dedicar à pesquisa. E, ao fazer isso, você acaba sobrevivendo com a Bolsa que hoje a FAPEMIG não consegue honrar por responsabilidade do governo do Estado, que é quem faz o repasse à FAPEMIG. Então, realmente, é importante a gente explicar de forma muito didática, porque, se nós não fizermos esse processo, fica parecendo algo meio corporativo, como se nós estivéssemos defendendo nós mesmos. E não é, gente, não é. Os impactos do que nós estamos discutindo serão de longo prazo e para todo mundo, mesmo aqueles que acham que isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem sim. Porque a ausência de pesquisas... Me permita, Luana, só estender e citar um exemplo. Quem é que está pesquisando todos os impactos do rompimento da barragem de fundão na bacia do Rio Doce? Quem é que vai pesquisar o que vai acontecer nas nossas vidas e no meio ambiente com o rompimento da barragem de córrego de feijão? Porque nós sabemos que esses rompimentos, as consequências são de longa duração. E eu estou dizendo isso porque eu sei que existem pesquisas relacionadas a isso. e, no caso de Mariana, só recebeu a primeira parcela. Nós estamos num comprometimento tal que a gente tem um poder econômico na mineradora que é avassalador e o Estado não consegue produzir sobre as consequências desse poder econômico avassalador porque não investe 1%, 1% do seu orçamento em pesquisa e tecnologia. Então, é muito grave, é muito estrutural, portanto, esse debate é tão estratégico. Então, com você, Luana, a palavra. Na sequência, nós vamos ouvir a deputada Andréia de Jesus. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Em nome dela, cumprimento toda a mesa, os nossos companheiros aqui convidados de luta. Acho que é importante a gente começar por uma breve leitura da conjuntura nacional e do papel que esse governo tem. Na verdade, a priorização número zero que o governo federal e o governo estadual têm demonstrado a educação. Na última reunião pública, chamada também pela deputada Beatriz Serqueira, eu apresentei um decreto do nosso, do presidente, Bolsonaro, o decreto 9.725, de 12 de março de 2019, que extingue 21 mil cargos comissionados e gratificados nas universidades, entre eles os coordenadores de curso. Um grande ataque à educação. Hoje, eu trago mais um decreto colocado pelo mesmo presidente da República, que é o congelamento de 42% das despesas, que são investimentos no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação do Brasil. Gente, isso significa, o decreto, o número do decreto, para quem quiser pesquisar, é o decreto 9.741, publicado no Diário Oficial da União. O orçamento de 5 bilhões, que era previsto, só vai ser repassado 2 bilhões 947 milhões. A educação está sendo massacrada por esse governo, que não vê a importância da educação no nosso país para o desenvolvimento científico, tecnológico e para construir uma nação que não seja explorada e dependente da mineração, como é, por exemplo, o Estado de Minas Gerais. Gente, esse decreto, esse decreto que eu citei agora, o novo dado que eu trago aqui, acaba e a gente vai ter que rediscutir as bolsas do CNPq, que vai ser a próxima a ser cortada. Isso é acabar com a ciência, a inovação e a perspectiva de um Brasil soberano, um Brasil que seja propulsor do desenvolvimento nacional. E isso, gente, é muito grave e os estudantes precisam ter uma grande mobilização a respeito disso. Em Minas Gerais, a nossa pergunta para o governo, e eu elogio a deputada que não está presente, aqui mais, a deputada Laura Serrano, pela coragem que tem em defender o governo, porque não é possível um governador que não vê a importância da ciência e da tecnologia num Estado que tem sido assassinado pela mineração da qual somos dependentes e da qual os municípios de Minas Gerais sabem a dependência que eles têm da exploração minerária da empresa Vale, que tem matado os nossos. E isso, gente, eu acho que a principal pergunta que os estudantes trazem hoje aqui é a cobrança imediata do cumprimento de 1% do orçamento para a FAPEMIG. Essa é uma cobrança que a gente não volta atrás, está previsto na Constituição e isso causa crime de responsabilidade que, por muito menos, uma presidenta mulher do nosso país foi derrubada. Minas, e aqui eu apresento mais uma proposta que eu queria muito que essa frente parlamentar que se forma aqui cobrasse e tratasse com muito carinho essa proposta que o deputado Celinho do Sintrocel tem nos ajudado muito. Queria agradecer o deputado aqui na minha fala que é a criação do Fundo Social da Mineração, uma pauta histórica da União Nacional dos Estudantes sobre a mineração que é a proposta da destinação de 50% do que o Estado arrecada, o total que o Estado arrecada é 1 bilhão e 300 milhões, tirando 60% que vai para os municípios, que é o orçamento que os municípios são dependentes, sobra ainda 264 milhões que é a nossa proposta que seja desses 264 milhões, criado um fundo social para a destinação para a educação, ciência e tecnologia. E a Laura não está aqui, mas eu queria colocar mais uma coisa. Laura, muito bom, eu quero que você leve um recado dos estudantes para o governador, primeiro, para que nos receba, para que a gente consiga mostrar a ele como se combate uma crise fiscal em Minas Gerais, que é investir em ciência e tecnologia, porque os dados não mentem, você colocou vários dados aqui, mas os dados não mentem, a gente quer 132 milhões da exploração minerária que o Estado retém para a educação e queremos devolver para o Estado com esse investimento 30 vezes mais, como já acontece na UFMG e a Hitora traz os dados aqui. Para finalizar, gente, eu acho que essa mobilização não pode se findar aqui. É muito grave o que acontece no nosso país e eu pude falar de diversas pautas aqui na minha fala que não vai acabar com o pagamento e o cumprimento da Constituição de Minas Gerais, mas que isso é um grande ataque aos pensadores que têm sido formados no nosso Estado. E, mais uma vez, falando do governador Romeu Zema, ele não investe em educação porque ele quer mão de obra barata, como ele mesmo diz, pagar 300 reais para uma empregada doméstica. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Nós vamos ouvir agora a deputada estadual Andréa de Jesus. Mas, antes, Andréa, me permita socializar o questionamento da Cristiane Martins, onde ela pergunta gostaria de saber se os repasses das bolsas que estavam atrasados em 2018 foram regularizadas ou se ainda estão pendentes até o momento, se a suspensão das bolsas seria a partir de 2019. Aí, depois, os debates, a gente retoma para quem puder fazer os esclarecimentos. Nós vamos ouvir a deputada estadual Andréa de Jesus. Vou cumprimentar toda a mesa, na pessoa da presidenta, Beatriz Serqueira, cumprimentar todos os professores, especialistas, e no povo. Não é, gente? Mais uma vez, estamos aí lutando por educação. Eu que passei, Andréa de Jesus, deputada eleita pelo PSOL, pelas muitas, venho já na trajetória... A gente começou, há 40 anos atrás, quando eu nasci, a gente brigava, ficava na fila para conseguir estudar o ensino médio. tinha que pegar a senha. E aí, de grandes avanços, quando a gente fala de universalizar a educação, a gente caminhou para garantir que houvesse cotas na universidade, que o curso superior reconhecesse que tem uma dívida histórica com o povo negro. E agora que a gente consegue 15% nesse universo, a gente está ouvindo que vai haver cotas na educação. E é importante a gente salientar que, quando a gente está nesse debate de não ter cortes em políticas fundamentais, a gente está, assim, dizendo que há uma ideologia que tanto cobra da gente que é de privatização das políticas públicas. O processo é esse, sucatear, retirar, retirar, chega ao ponto do Estado não conseguir governar. porque o que a gente está percebendo é isso. E aí passa pela discussão da pesquisa. Gente, ainda nós temos diversas pesquisas no Brasil e continuamos comprando patente. É a dizer da Fiocruz, mas de outras áreas em que a gente ainda continua comprando patente. Então, quer dizer, também fazer com que a pesquisa retroceda é mais um estímulo para a gente continuar refém das multinacionais e continuar que todo o serviço de inteligência e toda a produção científica ainda venha de fora, que é esse debate que a gente também tem que trazer. E, por fim, é dizer que o Estado continua, a gente fez série de audiências aqui, Beatriz Serqueira, outros deputados estiveram presentes, questionando essa reforma administrativa do Estado, que não vem só atacando a educação, mas toda a política social, com essa lógica de gestão empresarial, esquecendo, inclusive, que acho que é mais triste, porque nós estamos falando de pessoas altamente gabaritadas. Hoje, a maioria das pessoas que compõem o Partido Novo tem, sim, uma formação superior, teve grande investimento nisso e quando vai trazer números insuficientes para dizer qual é o papel do Estado social. Nós estamos falando de garantia mínima das pessoas sobreviverem e a gente discute isso nas políticas sociais. Hoje, nós temos um Estado em que o feminicídio e o genocídio é uma situação alarmante que precisa dar resposta. E por que a gente não está discutindo receita? Por que a gente está o tempo todo discutindo corte? com uma lógica discutindo a partir da ideia de que 1% de economia, retirando política pública, retirando política mínima de sobrevivência das pessoas, vai garantir que o Estado avança? Então, vamos discutir. Então, receita, explica por que as mineradoras só entram no Brasil para tirar riqueza e não deixam nada para trás. Por que nós estamos perdoando dívidas de multinacionais e a gente não se discute isso? Por que que até hoje estamos aí usando o discurso de uma dívida do Estado para desarticular toda a política construída com o povo? Porque também tem a lá, vamos bater na esquerda, não estou falando de política de esquerda, não estou falando de política de Estado. Educação é política de Estado. Ela precisa ser mantida independente do governo que entrar, se ele gosta ou não. ainda ouvimos aqui na casa diversas vezes que é uma seletividade em relação às bolsas de pesquisa. Como se o resultado, como a jovem trouxe ali agora, não pudesse demonstrar que toda pesquisa volta para nós, é investimento. Então, por que é que nós estamos aqui de novo falando de algo que, já que eles gostam de números de dados, a gente pode trazer os dados e dizer que é investimento e só houve avanço do Estado com as pesquisas, inclusive, temos universidades nossas, do próprio Estado, e que o Estado deveria estar investindo para ampliar, já que eles gostam tanto de meritocracia, as universidades já fizeram isso desde Cabral, então, vamos investir. E aí, as dívidas também. E aí, vamos dizer, está nítido que esse governo hoje quer apoiar, sim, o agronegócio, porque Bolsa para o agronegócio continua, investimento para o agronegócio continua, investimento em pessoas, eles não dão conta disso, não dão conta. Então, a gente precisa, sim, estarmos mobilizados, falou muito bem a estudante, a juventude tem uma garra e uma importância nos processos revolucionários, e, por isso, estou aqui para dizer que estamos, sim, apoiando, estamos aqui dentro, não somos minoria, como o próprio deputado do Exército trouxe seu apoio, nós teremos outros para apoiar também, dizer que nós precisamos de um Estado que funciona, e o Estado que funciona, ele precisa, sim, ver as pessoas e ver política pública como investimento e não como gasto. Obrigada, Beatriz, obrigado pelo espaço, boa noite. Greia, nós que agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigada. Vamos continuar, agora a gente vai ouvir o vice-reitor da Universidade Federal de Itajubá, o Marcel Parentoni. Falei certinho, Marcel? Aí, aqui, lá. Estou tentando te achar. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer aqui ao convite de terem convidado as universidades para participar desse debate de tamanha importância. Quero agradecer à deputada pela presidência, aos deputados presentes, aos meus colegas reitores, vice-reitores. Eu não vou me alongar em repetir algumas falas, eu me dou o direito de corroborar com as falas dos meus colegas, claro. Eu estou aqui representando a Universidade Federal de Itajubá, lá do sul de Minas, como já foi dito aqui, já foi muito bem falado, o sul de Minas, do Queijo Alagoa, e represento com muito orgulho essa instituição que esse ano fará 106 anos de história. É uma das instituições mais antigas do país e, há mais de 100 anos, a gente tem formado profissionais de extrema qualidade para o nosso país e temos gerado conhecimento também de extrema qualidade para o nosso país. É com muito orgulho aqui que representa essa instituição hoje e vou me dar o direito aqui de fazer, de contar para vocês aqui, compartilhar um número que eu acho que vai contribuir um pouquinho com a discussão. não sei se vocês sabem, mas o nosso país, o nosso Brasil, ele forma profissionais, três profissionais da área de tecnologia para cada 10 mil habitantes. Três profissionais da área tecnológica para cada 10 mil habitantes. Um país como Estados Unidos forma seis profissionais para cada 10 mil habitantes. Um país como Japão forma 12, um país como a Coreia do Sul forma 18. É exatamente isso. A Coreia do Sul forma seis vezes mais profissionais na área de tecnologia do que o nosso país se a gente considerar os números per capita. Por que eu estou trazendo esse número? Porque, num cenário como esse, num país que quer se engrandecer e ser um gigante em termos de ciência, tecnologia e inovação, é muito triste a gente ter que estar discutindo aqui sobre manutenção desse tipo de investimento. A gente devia, sim, estar discutindo sobre qual a melhor forma de ampliar cada vez mais esse tipo de investimento. Digo assim, fazendo uma pequena reflexão. Não nos faltam pessoas de qualidade no nosso país. não nos faltam instituições de qualidade. Eu acredito, e sendo bem franco com todos vocês, que o que nos falta, de fato, é uma política de Estado, de verdade, onde tesouros como ciência, tecnologia e inovação devem sempre ser preservados, devem ser defendidos, independentemente da filosofia partidária de qualquer governo que estiver à frente das instituições naquele momento. tesouros como ciência, tecnologia e educação devem evoluir sempre. Então, eu acredito que a gente tem que parar de ter, de construir políticas de governo e passar a construir políticas de Estado para defender nossos principais tesouros e, ao caso, sim, da ciência, da tecnologia e da inovação. Eu vou também compartilhar com vocês uma fala do meu último discurso de colação de grau, em janeiro último, no qual eu falei um pouquinho aos nossos queridos alunos, naquele momento, graduandos, os formandos, naquele momento, e eu falei um pouquinho a eles sobre valores. E eu dizia assim, cabe a cada um de nós, administradores de instituições públicas, professores, servidores, alunos, ex-alunos, profissionais que a gente está formando nesse momento, cabe a cada um de nós provar que o dinheiro que chega nas nossas mãos não é um mero gasto, é, de fato, um investimento. Não nos enganemos, cabe a cada um de nós provar isso diariamente. Essa é a nossa missão enquanto universidade, provar isso diariamente. E eu vou fazer o uso de uma frase, para encerrar a minha fala, do nosso fundador, doutor Teodomiro Santiago, lá em 1913, quando fundou a nossa instituição. Então, imagine um advogado fundando uma instituição de engenharia, com a visão que tinha naquela época. É uma frase que está estampada no nosso muro, imortalizada no nosso muro, ali de entrada do nosso campus em Itajubá. Ele dizia assim, revelemos-nos mais por atos que por palavras. dignos de possuir esse grande país. Por que eu relembro essa frase nesse momento? Porque eu digo aqui, caros deputados, caros administradores, assim como nós, caro povo do Estado de Minas Gerais, nós estamos diariamente fazendo a nossa parte. por favor, não deixem de nos ajudar. Muito obrigado pelo espaço, estamos à disposição para fazer o melhor em prol da ciência, da tecnologia e da inovação no nosso país. Boa noite a todos. Marcel, muito obrigada pela sua presença e participação. Convido agora o vice-presidente regional da Academia Brasileira de Ciências e professor do Instituto de Ciências Biológicas, Mauro Martins. É um prazer, Mauro, tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, deputada Beatriz, reitora Sandra, a quem eu cumprimento todos da mesa e senhores deputados. É bom ver as mulheres liderando, mas eu estava pensando sobre isso. O fato de eu ter notado isso significa que vocês têm que evoluir muito. Não é uma coisa... Eu não deveria ter notado, isso deveria ser enorme. Não é. Eu vou ler, porque eu sou péssimo para falar com uma... uma audiência tão diferente. Eu e muitos... Obrigado. Eu e muitos de vocês não viemos defender apenas a FAPMIC. Eu acho que a gente veio defender não perda de direitos. Não é sobre defender perda de direitos. Nós estamos falando de defender perda de futuro. Eu acho que a gente tem que ter a possibilidade de desenvolver. O Estado merece isso. nós temos que dar a possibilidade de Minas Gerais desenvolver e ter um futuro real. Que não seja um futuro apenas de commodities e lama. No caso, você tem machucado isso a gente. A gente tem que mudar de conceito. É um conceito de sair de commodities e lama e um futuro melhor. O que é isso? Não tenham dúvida, não há outra saída para o desenvolvimento que não seja o desenvolvimento sustentável baseado em conhecimento. conhecimento que se gera com muito esforço, com financiamento continuado e de qualidade. Não se gera conhecimento ao acaso. Einstein, não existe, isso é uma, é óbvio que ele existiu, mas não é uma coisa comum. A gente precisa de muito esforço, financiamento continuado. Isso é o moto do mundo desenvolvido de hoje. China, Coreia, 3% de PIB, Estados Unidos e Europa já desenvolvidos. em torno disso, Israel está na moda, Dinamarca, países pequenos, ricos, que vivem de conhecimento, apenas de conhecimento, não tem commodities, eles não precisam disso. Nesses locais, há clareza absoluta que investir em ciência, tecnologia, inovação, significa desenvolvimento econômico, sim, é assim que a gente consegue. mas também investir em ciência, tecnologia e inovação significa desenvolvimento humano e social, que eu acho que é o que todos nós queremos, não só ser ricos, mas ter distribuição de renda. Então, deputados e deputadas, deixem Minas desenvolver, lutem por isso, deem futuro a nossos filhos. Ciência é uma questão de Estado, não é de partidos. Eu acho muito estranho vocês discutirem isso até hoje. Como começar? E nós precisamos começar. Minas está atrasada. Nós devíamos estar tendo essa discussão há 50, 600 anos atrás. Todos os governos anteriores erraram. Desculpa, não é o atual, é todos. Essa discussão deveria estar sendo dita lá atrás. Um deputado falou, e eu concordo. Então, eu acho que o primeiro passo é garantir o que está escrito na nossa Constituição, que é dar 1% da FAPMIC e dar isso de uma forma um 12 avos mensal. É necessário isso para que a ciência se planeje. A FAPMIC precisa planejar e nós também. Não dá para fazer pesquisa sabendo que no ano que vem eu não tenho dinheiro. Significa que eu vou ser tímido, eu vou fazer uma coisa ruim. Nós precisamos de ciência de qualidade. Então, eu acho que é necessário que vocês façam algo realmente novo. Deputada Laura, se vocês quiserem fazer algo novo, eu acho que está aí e façam muito mais do que esse 1%. Eu acho que é isso que a gente tem que acreditar. 1% é o mínimo, nós temos que começar por aí. Tem muito mais a ser feito. Eu acho que, enquanto Academia Brasileira de Ciência, eu tenho certeza que a Sociedade Progresso de Ciência também, nós nos colocamos à disposição para este e qualquer outro governo para auxiliar na construção de uma política de ciência, tecnologia e inovação. esta é a nossa função. Então, contem conosco, sem dúvida, e que a gente consiga melhorar esse estado. Obrigado. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o presidente da Sociedade Brasileira de Física, Marcos Assunção Pimenta. E me permita, Marcos, Marcos não pode continuar conosco. Então, nós vamos ouvir agora o vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias, o Rodrigo. Ele também estava... Rodrigo, por que você está aí? Vem para cá. Enquanto o Rodrigo venha... Você está aqui. Vem cá, Rodrigo. Enquanto o Rodrigo chegue, me permitam fazer uma consideração de quem já teve experiências diversas. Muitas vezes, nós, da educação... Obrigada, Carolina. Muitas vezes, nós, da educação, recorríamos às comissões dessa casa porque era sempre um pedido de socorro para nós sermos ouvidos. Então, eu já estive no lugar de pedir muitas vezes audiências públicas. E eu quero dizer para vocês que essa audiência pública, ela, para essa legislatura, já é histórica, ao conseguirmos reunir tantas pessoas envolvidas com pesquisa, com ciência e tecnologia e conseguir desenvolver um processo tão importante de debate. Muita gente está nos acompanhando em muitos lugares do nosso estado e vai saber lá do nosso país. Então, esse debate que nós estamos fazendo aqui é a exaustão com tantos convidados, são quase quatro horas de audiência pública, mas eu queria dizer isso, da importância do que nós estamos fazendo nesse processo aqui coletivo, não tenham dúvida, o dia de hoje marcou a Assembleia Legislativa, mesmo aqueles deputados que não puderam, não quiseram vir, tinham outras agendas, mas essa agenda, essa disputa de agenda, nós a fizemos de forma muito propositiva. Queria deixar esse, como é que chama isso? Esse relato, esse relato, esse negócio do bom de ser presidenta, que a gente pode ir falando, o bom da imunidade parlamentar também, que a gente pode ir falando as verdades sem ficar respondendo os 25 processos que eu já respondi em 2014 por defender a educação. Mas a gente vai seguir na luta e agora é com você, Rodrigo. Bem-vindo. Obrigado. Deputada Beatriz Serqueira, presidente da mesa, na qual eu cumprimento as demais deputadas e deputados, os colegas pesquisadores e pesquisadoras, professores e professores que estão aqui, os demais membros da plateia, os estudantes, também estou vendo vários professores e professoras aqui presentes. Eu fico muito feliz também porque estou vendo várias pessoas que contribuíram, algumas pessoas que contribuíram na minha formação, o professor Mauro foi meu professor, o professor Beirão foi meu professor, estão aqui. Você já é da minha geração, não é, Beatriz? Se eu te alfabetizasse. Eu só poderia ser sua professora se eu te alfabetizasse, então não é o caso. Não, mas a gente é mais ou menos da mesma idade, não é, Beatriz? Mas eu fico muito satisfeito porque eu vou dar um relato porque eu me formei graças à escola pública, eu sou aluno, eu gosto de dizer isso, eu fui aluno do colégio técnico da UFMG, depois fiz ciências biológicas na UFMG e a primeira bolsa que eu tive na UFMG, Reitora, foi a bolsa, eu nem sei se essa bolsa ainda existe, mas era a bolsa de trabalho da FUNP. Existe ainda, não é? E essa bolsa que me ajudava a comprar o Vale Transporte para eu ir para a universidade. Depois disso, eu tive a bolsa de iniciação científica, depois fiz mestrado, fiz doutorado e no doutorado também fui bolsista. Então, eu sei, na minha formação, qual é a importância de ser bolsista. Também fui bolsista na Fiocruz, não é, Zélia? Trabalhei lá no seu laboratório, uma parte no seu laboratório, compartilhava o seu laboratório, no Laboratório dos Anos, com uma bolsa também, durante quatro anos ali, depois passei no concurso da FUNED, e hoje sou pesquisador da FUNED. Então, a bolsa foi importante na minha vida para que hoje eu pudesse, inclusive, ser pesquisador da FUNED. E eu queria, eu acho que está muito claro aqui para nós qual é a importância da FAPEMIG, a importância de tudo isso para a pesquisa, das várias instituições, e eu não vou repetir isso aqui. Mas eu quero trazer um depoimento aqui da FUNED, que a gente vivencia lá, e que eu acho que é um exemplo para todas as instituições, sobre o programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior, os BIC Júnior. É investido nesses estudantes R$ 1.200,00 por ano, porque eles recebem R$ 100,00 por mês. E eu acho interessante, porque nós conseguimos fazer com R$ 1.200,00 por ano, coisas assim que eu acho, se existe milagre, esse milagre está ali. Nós temos vários estudantes, egressos de escola pública e várias escolas públicas com alunos que moram em áreas de risco e alunos em situação de risco. E vários alunos desses que foram para nossas instituições, tiveram contato com a ciência, contato com os nossos pesquisadores, com projetos, se interessaram, melhoraram o seu rendimento escolar. Hoje são alunos da universidade, voltaram para a FUNED, hoje são alunos de Iniciação Científica. Então, está aí um exemplo disso, do quanto que nós investimos R$ 100,00 e do quanto esse retorno, eu não sei medir o quanto isso vale, mas é um retorno muito grande para o Estado. Zélia falou sobre outra coisa também, o quanto vale a pena investir em ciência e tecnologia, falando sobre as vacinas. A FUNED produz a vacina meningocóstica C, é a única produtora, e entrega essa produção para o Ministério da Saúde. A média de rendimento que essa vacina traz para o Estado de Minas Gerais por ano é na casa de R$ 600 milhões. por ano. Então, pensem bem, ou seja, é um produto tecnológico de alto valor agregado e nós temos uma valor. Nós vamos aí, tem ano que dá R$ 400, tem ano que dá R$ 600 milhões. Nós pagamos uma parte, porque isso é uma transferência tecnológica, e isso entra no caixa único do Estado, uma parte nós pagamos, porque nós temos uma... Oi? Me desculpe, porque é muito pedagógico o que você está dizendo. Então, a vacina rende para o Estado R$ 600 milhões por ano. Isso, a gente arrecada isso. Arrecada R$ 600 milhões por ano. E a FAPMIG deveria ter, de repasse do governo do Estado, esse ano, em torno de R$ 270 milhões? R$ 297 milhões. Então, vamos de novo, para a gente entender. uma vacina produzida a partir da pesquisa rende R$ 600 milhões por ano. E nós estamos lutando para que o Estado repasse a FAPMIG R$ 290 milhões por ano. Eu entendi? É isso mesmo? É, mas aí... Eu entendi. Obrigada. Entendeu? Ou seja, se a gente investir R$ 200 milhões em várias das nossas pesquisas, quanto isso pode gerar de receita para o Estado? Então, vamos fazer essa conta. Então, vale a pena investir. Todas as nações desenvolvidas são desenvolvidas porque investem em ciência e tecnologia. Eu sempre tenho dito isso. Olha, o ciclo do minério se esgotou. É por isso que o Estado está na crise. Não é isso? Houve uma propaganda no passado que Minas crescia a taxas chinesas e, se nós formos olhar bem, crescia as taxas chinesas porque os chineses compravam todo o nosso minério. Quando os chineses resolveram parar de comprar o nosso minério, nós entramos em crise e tem outros valores também. Então, isso se esgotou. Então, está mais do que na hora. O que a gente deveria ter feito há 100 anos, nós temos que fazer agora. Diversificar a nossa economia, investir na ciência e tecnologia e tudo mais. Eu trago aqui uma resposta. A Fundação Ezequiel Dias, que é uma das instituições de ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais, tem dado a sua contribuição, seja na produção de medicamentos e vacina, na produção de pesquisa aplicada e pesquisa básica, e também na formação de pessoas, com os nossos alunos de Bolsa de Iniciação Científica Júnior, os alunos de Iniciação Científica graduando, e também nós iniciamos agora, esse mês, a primeira turma de mestrado profissional em biotecnologia, que será a mão de obra capacitada para desenvolver esse Estado. Então, aumenta-se aí muito mais agora a presença da FAPEMIG para nos financiar. Então, muito obrigado pela oportunidade. E dizer mais uma vez, Beatriz e deputados, não esqueçam da Fundação Ezequiel Dias, que é um patrimônio do povo mineiro e um patrimônio importante para o desenvolvimento desse Estado. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos e nós não esqueceremos da Fundação Ezequiel Dias. Tenha a certeza e o nosso compromisso. Nós vamos ouvir agora o Geraldo Reis, que é professor da Associação dos Docentes da Unimontes. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado, deputada. Boa noite a todas e a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira. Também, ao cumprimentá-lhe, cumprimento a deputada Leninha, que coloca o seu primeiro mandato em favor da causa da Unimontes. Certamente, outros dois deputados que estiveram aqui da nossa região, o deputado Tadeu Martins Leite, o deputado Carlos Pimenta, também têm desenvolvido um trabalho em favor da nossa universidade muito importante, muito produtivo. Quero, aqui, nesse momento, também, cumprimentar a professora Lavínia Rodrigues, em nome de quem eu cumprimento a todos os dirigentes das instituições de ensino superior aqui presentes. eu gostaria de falar de algumas coisas relacionadas aos efeitos da política de cortes, dos recursos da FAPMIG, mas também eu quero falar um pouco da necessidade da gente conversar sobre a estruturação de um sistema estadual de ensino superior, ciência e tecnologia, voltado para as instituições do Estado. A Unimontes atua em uma vasta região do Estado, que deve ser responsável por aproximadamente 377 municípios. Então, a Unimontes tem 12 campos, 8 núcleos, 19 polos de EAD. Nós temos aqui unidade, um campo, em Pompeu, na região central, os campos, lá em Unaí, em Paracatu, já na região de influência do Distrito Federal, lá em Almenara, perto de Porto Seguro, lá em Espinosa, na Divisa da Bahia, além do Campo Sede. Se nós pegarmos os dados do IBGE de 2010, compilados pela Fundação João Pinheiro, e separarmos o Norte de Minas e os Vales do Jequichão e Mucuri, a renda per capita de cada uma dessas áreas é inferior à renda per capita da maioria dos estados do Nordeste. A nossa renda per capita só é superior à renda per capita do Maranhão. Nós empatamos com o Piauí. E é nesse contexto de grandes vulnerabilidades que a Unimontes completa esse ano, juntamente com a UENG, 30 anos. E a gente tem uma atuação exatamente numa área que é a mais desassistida na oferta não só de ensino superior, mas também de educação profissional e tecnológica. A título de exemplo, e isso revela também fragilidades imensas no sistema estadual de educação profissional e de educação superior. Eu já fui diretor de uma unidade da Universidade, Escola Técnica de Saúde, e Centro de Educação Profissional e Tecnológica. Em Minas Gerais, existem apenas duas escolas técnicas do SUS, a Escola Técnica de Saúde da Unimontes, a Escola de Saúde Pública, que na reforma administrativa estão querendo destruí-la. As carências são tão grandes, por exemplo, em partes importantes do Estado, como o Norte de Minas, que é uma pena que a Zélia Profeta tenha saído da Fiocruz, nós desenvolvemos projetos em parceria com a Fiocruz, mas Minas Gerais, como alguns Estados da nação, têm dificuldade de alcançar as metas de erradicação de câncer de colo de útero, não é porque falta o médico patologista, falta o citotécnico, falta o profissional de nível técnico em muitos municípios do Estado de Minas Gerais. E Minas Gerais tem problemas certos, como eu posso mostrar para vocês, no que diz respeito também à educação profissional. Olha, enquanto São Paulo, em 2017, ofertava 183 mil vagas à sua rede de educação profissional, a Bahia, 75 mil vagas e o Ceará 55 mil vagas, Minas Gerais ofertou em 2017 41 mil e 982 vagas. E olha que foi um avanço, porque em 2013, Minas Gerais ofertou cerca de 8 mil e 900 vagas à sua rede estadual, menos do que o Espírito Santo. Então, nós estamos em uma região em que a carência começa pela dificuldade de formação de pessoas em nível técnico, e isso se estende para o curso superior. Quando a Unimontes passou pela transição da antiga FUN para a Unimontes com a emenda à Constituição de 89, qual era o quadro que a gente encontrava? A maioria das escolas do entorno de Montes Lades e também dos vales de Heikshua e Mucuri não tinha professores habilitados para a aula no ensino médio. Hoje, boa parte dos professores formados nas escolas da rede pública do Estado foi habilitada pela Unimontes. E outros avanços a gente poderia citar. Avanços importantes nesses últimos anos no que diz respeito à pós-reduação. A Unimontes, que, inclusive, no passado, se beneficiou de parcerias fundamentais com universidades aqui presentes, a senhora Sandra Goulart, a UFMG mesmo, teve um pacor fundamental na oferta de cursos de mestrado e doutorado interinstitucional. Pois bem, a Unimontes agora oferta cursos em parceria com a UFMG lá no campus de Montes Claros. Há um mestrado associado em sociedade, ambiente e território. Então, hoje, isso significa que a universidade conseguiu responder ao desafio e mudar. Infelizmente, nesses 30 anos, o que a gente viu? foi uma universidade que teve sérias, que promoveu grandes avanços, mas teve sérias dificuldades de responder a uma demanda por conta, exatamente, da ausência de outros atores que pudessem dividir com ela essa imensa responsabilidade. Recentemente, quando falo recentemente, nesse contínuo da história, 15 anos atrás, é que foi instituída a Universidade Federal dos Valos de Equipe João e Mucuri. Mas, no norte de Minas, a Unimontes é ainda a única universidade pública com sede naquela região. E é uma região de uma carência, uma demanda imensa por educação superior, ciência e tecnologia. E isso acaba tendo implicações importantes que mostram para a gente essa fragilidade do nosso sistema. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, 2016, e 2027, mostra que, embora Minas Gerais abrigue a maior rede de educação pública superior do país, tenha a pós-graduação nessas universidades públicas como um elemento de vanguarda dessas universidades, uma produção científica consistente, Minas Gerais possui um sistema próprio de educação superior de ciência e tecnologia muito frágil. A título de exemplo, em 2016, enquanto, por exemplo, São Paulo gastou R$ 10,7 bilhões no seu sistema de ensino superior, ciência e tecnologia, e o Rio de Janeiro mais de R$ 1 bilhão, Minas Gerais gastou em torno de R$ 500 milhões. No auge do orçamento da FAPNI, diríamos assim, em 2015, R$ 329 milhões. Se a gente comparar, por exemplo, no orçamento previsto para esse ano em São Paulo, o USP, o Unicamp e o Unesp têm um orçamento previsto de R$ 11,6 bilhões. Em Minas Gerais, o Unimont e o Eng têm um orçamento de R$ 513 milhões. O Sistema de Ciência e Tecnologia de São Paulo, envolvendo aí, não é, USP, Unicamp, FAPESP... Geraldo, procura concluir, por favor. Deputado, eu fui, acho que, o último ou penúltimo a falar. Eu vim de muito longe. Tem muita gente. Mas não houve nenhum tipo de limitação de tempos que me precederam. Tem sim, cinco minutos. Algumas informações aqui são vitais, eu gostaria de poder apresentá-las. Nós temos muita dificuldade. Então, nós vamos combinar. Você fala pelo tempo que você achar prudente. Nós combinamos, no início dos trabalhos, cinco minutos. E eu fui procurando dizer aqui para as pessoas quando chegavam os cinco minutos. Você fala pelo tempo que você achar prudente. Certamente eu vou compreender que o tempo foi alongado, mas eu preciso falar de algumas coisas. eu certamente não vou falar aqui nada que não seja repetitivo. Eu não vou repetir falas dos outros. Eu vou colocar aqui informações fundamentais para que vocês possam compreender que essa não é a luta só pela FAPMIG. É uma luta pela FAPMIG e por um sistema estadual. Então, quando eu falo, por exemplo, em São Paulo, o sistema de ciência e tecnologia movimenta em 13 bilhões. Minas Gerais, o sistema de tecnologia, e isso no superior, o Limontes, o Eng, e o FAPMIG, 810 milhões. Em São Paulo, esses 13 bilhões representam 5% do orçamento previsto do Estado. Aqui em Minas Gerais, 0,72%. O deputado Carlos Pimenta, que é uma pena que não esteja aqui, ele certa vez falou, olha, se a gente estabelecer uma proporção entre capacidade econômica e população de São Paulo, Minas Gerais poderia ter, por exemplo, pelo menos um terço do gasto de São Paulo. Se Minas Gerais tivesse um terço do gasto de São Paulo, Minas Gerais hoje poderia ter um investimento de 4 bilhões de reais. Porque o orçamento de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, é aproximadamente 40% do orçamento do Estado de São Paulo. Então, por que o nosso orçamento para a ciência, tecnologia e ensino superior é tão pequeno? Isso repercute em outras questões. Eu não vou repetir o dano, por exemplo, à pesquisa, aos bolsistas, pelo corte de recursos da FAPEMI. Eu vou além para dizer, por exemplo, sobre as carências que nós temos no ensino superior do Estado. Por exemplo, no Brasil, dados do MEC de 2017, as universidades estaduais são responsáveis por 31,4% das matrículas nas universidades públicas. As universidades públicas estaduais em relação às matrículas nas universidades públicas do país. Em São Paulo, 68%. No Paraná, 51%. No Ceará, 47%. Na Bahia, 42%. Em Minas Gerais, a rede estadual mantida pelo Estado Unimontes, o END e Fundação João Pinheiro representam apenas 15% das vagas ofertadas pelas universidades públicas. E o que é pior, onde estão essas maiores carências de oferta de ensino superior público? No norte de Minas Gerais, nos vários de Etiônia e Mucuri. Por isso que a gente reitera, a gente pede para que haja sensibilidade no sentido de garantir recursos para que esse sistema possa se expandir. Eu sou economista também, essas políticas de cortes, a literatura econômica recente tem mostrado que ela gera uma situação chamada austericídio. Um efeito multiplicador negativo. Você corta, o efeito do corte do gasto público afeta toda a economia, com isso o Estado arrecada menos, a economia gera menos, gera mais desemprego, aí você necessita de cortar mais gastos porque o rompo só vai crescendo. Nós temos de romper com essas políticas de austeridade e pensar principalmente em investimento, investimento em áreas que podem transformar a economia de um país. é preciso que a gente se lembre disso, porque, no caso da Unimontes, mais do que talvez as outras instituições aqui presentes, eu acho que mesmo no caso da UENG, nós estamos passando por uma situação dificílima. Para finalizar, muitos dos nossos campos funcionam em uma condição precária. Não tem uma infraestrutura mínima. Os professores são obrigados a diariamente se deslocar de muitos lados para esses campos para trabalharem. Até hoje, muitos desses, nesses campos, as prefeituras normalmente garantiam condições como, por exemplo, o deslocamento e a hospedagem e alimentação dos professores. Em razão dessas dificuldades que os municípios também estão enfrentando, muitos municípios estão suspendendo a concessão do transporte da hospedagem. E a Unimontes tem ameaçado os professores com corte de ponto caso esses professores não se desloquem para dar aula, ou seja, obrigando o professor a pagar do próprio bolso para esse deslocamento. Então, isso, na nossa opinião, é algo muito cruel e que a gente, nesse momento, precisa aproveitar para poder falar dessas outras questões, para a gente lutar, porque nós não temos tido espaços adequados para expor, para externar essas dificuldades. Eu vou finalizar aqui agradecendo, deputada, e me desculpe o fato de ser incisivo, mas, olha, era importante que a universidade mostrasse a sua realidade. Muito obrigado. Obrigada, Geraldo. Eu só queria te dizer que a Comissão de Educação já tem um requerimento aprovado, onde nós vamos debater a situação da Universidade Estadual de Minas Gerais e também nós vamos debater a Unimontes. Se eu não me engano, Lenin, o requerimento é coletivo, meu, seu e do professor Clayton. Nós vamos debater em profundidade a situação das nossas escolas estaduais e já tem requerimento aprovado para tanto. Nós vamos ouvir agora... Não faço ainda não, Júlio? Faço agora? Eu preciso prorrogar a reunião, porque nós já chegamos a quatro horas de audiência pública. A presidência, então, prorroga por 30 minutos os trabalhos dessa comissão, dessa audiência pública. Nós vamos ouvir agora a Ana Carolina, coordenadora-geral do DCE da UFMG, e, na sequência, o Diego, que é estudante da Universidade Federal de Viçosa. Cinco minutos. Da mesma forma, a gente faz um okzinho aqui para ir concluindo e possibilitar que mais pessoas falem, lembrando que a gente tem representação do governo ainda que vai falar. Ok? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Beatriz. Cumprimento também à Sandra, reitora da nossa universidade. Meu nome é Carol, eu sou estudante de pedagogia da UFMG, sou coordenadora-geral do DCE da universidade. É uma pena, assim, que nós, estudantes, de graduação, somos os principais atingidos e temos ficado por último, os últimos a falar nesse espaço. Mas, de toda forma, agradecer o espaço e também fazer a correção no professor Mauro, que falou que nós, mulheres, precisamos evoluir, a sociedade que precisa evoluir para nos aceitar nesses espaços e tal. Vi que muita gente ficou incomodada e eu também fiquei. Situar a FAPEMIG a segunda maior instituição de amparo à pesquisa estadual do país. Então, não é de qualquer coisa, não é de pouca coisa que nós estamos falando aqui, é da vida de milhares de pessoas, direta ou indiretamente. Então, na medida que a gente fala das pesquisas acerca da febre amarela, que está sendo desenvolvida pela Fiocruz, à medida que a gente fala no corte de pesquisas de alternativas a mineradoras, que têm feito o que têm feito no nosso país, à medida que a gente fala no não investimento no Hospital das Clínicas, que é um dos maiores do país, se desenvolve um trabalho belíssimo, nós estamos falando de milhares de pessoas, do não investimento em milhares de pessoas. É disso que nós estamos falando aqui. Eu, assim como milhares de estudantes, alguns aqui presentes, espalhados pelo país também, dependo de bolsa para sobreviver, para me manter dentro da universidade. é 400 reais, é uma vergonha esse valor, mas, ainda assim, é o que a gente tem para conseguir pagar o transporte, para conseguir a alimentação e para desenvolver, fazer ciência dentro da universidade. Então, é uma oportunidade essencial para que a gente consiga atingir e, enfim, ter acesso a tudo que a universidade tem a nos proporcionar. Então, por isso, nós, estudantes da UFMG, do DCE, de todos os cursos, assim como os estudantes do Estado, de forma mais ampla, em parceria com a pós-graduação, nós não vamos aceitar esse corte de bolsas. Nós não temos medo da luta, nós não temos medo de ocupação. A minha militância, ela nasce da ocupação de 2016 das universidades e nós vamos fazer o que for preciso, porque a ciência é um direito. e direito, a gente não vai abrir mão, nenhum direito a menos. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Diego, que é estudante da Universidade Federal de Viçosa. Enquanto o Diego se organiza, nós recebemos três perguntas. Carolina Macedo, de Belo Horizonte, pergunta. Os investimentos em pesquisa representam qual o impacto no sarmento do Estado? Já chegou a pergunta semelhante aqui para a gente. A segunda pergunta da Fabiola, que é exatamente pedindo exemplos de pesquisas desenvolvidas que, se suspensas, trariam impacto negativo. Acho que vários aqui já nos disseram isso. E o Tiago Mendonça de Formiga, dizendo que o investimento em ciência e tecnologia é responsável por proporcionar melhoras na economia de Minas Gerais. Sou aluno do doutorado da UFMG, e a minha pesquisa auxilia os produtores de ovos de Minas a terem melhores rendimentos com menos custo, ou seja, promovem um retorno sobre o investimento. Então, Diego, com você. Prometo que não vou me delongar, porque eu também vim de muito longe, meu amigo. E eu tenho que viajar, porque amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho que estar lá no arquivo central histórico da UFV para me garantir a minha bolsa, porque, senão, no final do mês ela não chega. Eu sou Diego, sou estudante de História da Universidade Federal de Viçosa com muito orgulho e bolsista. Hoje eu desempenho um trabalho tentando resgatar um pouco da história no período em que a Universidade Federal de Viçosa era a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, mediante a documentação do arquivo central histórico. E eu estou falando isso porque eu só quero dar uma cutucada mesmo e bem direta ao deputado, um dos primeiros que falaram aqui, Sandro, não lembro qual título militar que ele tem, porque isso também não me importa, que queria saber o resultado das pesquisas. E muito foi falado aqui das pesquisas na área de biologia, biológicas exatas, e dizer que na humanas também tem pesquisa e a gente precisa de fomento. E em Viçosa nós temos recente polo de ciências humanas e que não é tão valorizado. Então, a gente, eu venho aqui também fazer esse apelo, o pedido. e desses 1%, como já foi falado que de 1%, que é tão pouco, e só é passado 20% desse 1%, pouco desses vão destinados às ciências humanas. Então, eu venho aqui trazer esse apelo também. E eu queria também dialogar depois com a Laura, porque é uma cara de pau muito grande. Vim aqui defender um governo Zema que fala que a prioridade é saúde, educação e segurança, mas, assim, se isso é prioridade, eu não estou vendo o que é. E se não fosse? Primeira pergunta. Se não fosse, a gente estaria ferrado. e só dizer que o governo de Minas Gerais vem virando as costas para a pesquisa. E o corte da FAPEMIG é isso, é virar as costas para a pesquisa e para a educação de Minas Gerais. E eu queria terminar... Pela ordem, presidente, por favor. Eu só queria terminar com uma fala de Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las. Ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. E nós, estudantes, somos essa quilha que vai cortar essa onda que quer destruir a educação. E vamos resistir até que a educação se torne prioridade nesse país. Obrigada. É rápido, é rápido. Pela ordem, deputada Laura Serrano. Desculpa, como que você chama? Diego, eu só queria pedir respeito, porque acho que, durante a minha fala, eu não faltei com respeito com ninguém e faz parte da educação também o respeito. Vamos ouvir agora, então, Mariana, da Associação dos Pós-Graduandos. Associação Nacional, não é, Mariana? Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, deputada Beatriz Sergueira. Primeiro, gostaria de agradecer e cumprimentar a mesa em nome da deputada, agradecer e dar boa noite a todos os presentes, também não vou me alongar, mas, primeiro, eu queria reforçar a fala do Diego e também da Estela, da Adeline, da Sandra, em reforçar que toda pesquisa é importante porque gera conhecimento. e conhecimento vai propiciar novas pesquisas. Então, não há de se falar em quais pesquisas geram determinados resultados, quais os resultados esperados, porque qualquer pesquisa, qualquer pesquisador é importante para o desenvolvimento e da soberania do país. E isso tem que ficar muito claro. E, segundo, é que a gente precisa, antes de pedir resultado, a gente ter a garantia dessas bolsas. E mais, que as bolsas que existem não sejam atrasadas, não cheguem aos estudantes atrasados. Porque, hoje, os estudantes de pós-graduação aqui em Minas não têm a garantia que já teve por direito, porque ela não chega no tempo certo, comprometendo, não só economicamente, mas também psicologicamente, esses estudantes. E aí, como que a gente cobra resultado se nem chega a essa bolsa de modo correto para esses estudantes? Em terceiro lugar, eu acho que eu queria falar também que não se trata de uma questão só de economia. no caso do repasse da FAPEMIG, é de direito. A gente tem assegurado a Constituição repasse de 1%. Então, não são números, é direito, é lei, lei se cumpre. Por fim, eu queria só deixar claro que a gente garantir que a FAPEMIG continue funcionando de maneira correta e com repasse correto, ele é garantir que o desmonte que hoje é nacional da educação, ele não seja completo. é a gente tentar parar aqui em Minas um desmonte de um projeto de um governo. O projeto do governo hoje nacional e do nosso estado é de desmonte. E garantir a FAPEMIG é a gente tentar parar daqui do estado de Minas Gerais esse desmonte, porque isso é sim um projeto político. E é um projeto político que a gente está assistindo cada dia mais. Então, deputada Laura, o governo, eu acho que a gente não está tratando de economia, não está tratando de números. É um caso jurídico e de direito. É direito de todos os cidadãos do estado de Minas Gerais o repasse de 1% e a garantia que chegue certo aos pesquisadores. Obrigada. Obrigada, Mariana. Nós vamos ouvir agora. Nós convidamos dois representantes do governo do estado para estar conosco nessa audiência. e uma audiência que se propõe a ouvir todo mundo. A mesa é grande mesmo, é muita gente para falar, é muito tempo, mas, quando nós nos propusemos a chamar essa audiência, nós sabíamos disso e nos propusemos pelo tempo que fosse necessário, evidentemente, respeitando o regimento interno da Assembleia que estabelece alguns limites. Mas nos orgulhou muito a composição dessa mesa, a capacidade que nós tivemos, que não foi nós, foi um processo muito coletivo, de chamada muito coletiva, para que diferentes universidades, pesquisadores e representações da ciência e pesquisa estivessem conosco. Nós convidamos dois representantes do governo do estado. Nós convidamos o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre, Levi Reis. Não sei o que acontece com o Otto. Nenhuma audiência que eu estou que eu convidei ele, ele vem. Nós estamos com essa dificuldade. não é a primeira audiência pública em que o requerimento é da minha autoria, ele é colocado na lista de convidados, nós sabemos a importância estratégica da CEPLAG, e eu não tive ainda a honra de estar com ele em uma mesa para que ele possa estar em uma audiência pública, pelo menos com o requerimento aprovado por mim. Mas vou continuar persistindo, Otto, para que você esteja conosco em audiência pública de pautas trazidas pelo movimento popular, pelo movimento social, que é o que nós representamos. E nós também convidamos o secretário de desenvolvimento econômico, e aí, neste caso, o Manuel Vitor Mendonça Filho. E, neste caso, agradeço que ele mandou a representação, a Vanice Cardoso, para quem eu passo a palavra agora. E eu estou agradecendo porque, de fato, eu participei de audiências públicas, uma foi da CEMIG, para discutir um problema sério que está afetando municípios no interior. A CEMIG, da que tamanho, com a que tanta gente que trabalha lá, não conseguiu mandar um sequer para nos escutar. Nós fomos debater a situação de servidores da junta comercial, que estão em greve, e ninguém conseguiu aparecer do governo, embora nós tenhamos feito o convite, para escutar, que não pudesse dar as respostas, mas sequer a escuta. Isso é um desrespeito com o parlamento. Quando você convida uma secretaria de Estado e ela não comparece, é um desrespeito com o parlamento, é um desrespeito com essa atuação aqui de uma audiência pública. Então, eu já deixo aí meu protesto com a CEPLAG. Mas eu vou persistir. Mandou, gente, mandou justificativa? Vamos ver. Às vezes, mandou uma justificativa e a gente lê o final. Mas eu deixo aqui meu protesto. Não, Vanice, você teve a oportunidade de escutar. Já é de conhecimento seu a realidade. Nós não tratamos de nada, nenhuma realidade surpreendente foi trazida. Então, agora, com você, representando o secretário, para que você possa trazer as considerações em nome do governo do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando, até para tentar esclarecer também algumas coisas. Falo em nome do secretário, Vitor Manuel, Manuel Vitor. Ele gosta de ser chamado de Vitor, que não pôde estar presente. Mas a gente tem todo o alinhamento interno que me permite falar por ele. Bom, eu acho que, no contexto já dadas as demais falas, não é necessário, primeiro, esclarecer a diferenciação de bolsas, mas apenas para reforçar, as bolsas de projetos de ciência, tecnologia e inovação são diferentes das bolsas de pesquisa gerenciadas pela FAPEMIG. Um segundo ponto, acho que a deputada Leninha e o deputado Cleitinho não estão mais presentes, mas o governo estava presente, até porque eu sou o governo, estou representando o governo, mas também estão a própria FAPEMIG, a UENG e a Unimontes, que são instituições do governo, assim como também a Funed, que teve fala aqui presente. Então, todos nós somos representantes do governo. Bom, a FAPEMIG, sim. Unimontes, não é? São dois estados. Exato. Vamos lá. A gente, como foi dito já também para algumas pessoas, obviamente, a gente acredita que, para superação de crise, é preciso muito mais do que corte, com certeza. O secretário já falou isso reiteradas vezes, em diversos momentos, que, se a gente trabalhar só com corte, de fato, a gente vai chegar num momento em que nada mais vai poder ser feito. Então, é necessário, é importantíssimo que, em paralelo, a gente consiga gerar ações, desenvolver ações que levem ao desenvolvimento econômico do Estado, que alavanquem novamente a economia, e, para isso, a ciência, tecnologia e inovação têm papel crucial. No planejamento estratégico do governo, que está em elaboração, a ciência, tecnologia e inovação está presente como um dos principais alavancadores do desenvolvimento econômico do Estado, de forma sustentável, considerando a importância da temática para que o governo de Minas volte a crescer. Entretanto, e aí reforçando novamente, a gente, apesar, e aí até se me permite a sugestão, eu acho que talvez a pauta de planejamento seja menos representativa aqui do que a de fazenda, porque o problema que a gente tem não é um problema orçamentário, é um problema financeiro. Então, a despeito de a gente ter na LOA a previsão orçamentária, o nosso problema é fluxo de caixa, é financeiro. E não é possível a gente trabalhar sem considerar e sem relembrar a todo momento que, infelizmente, o contexto em que a gente está trabalhando é um contexto em que os nossos restos a pagar somam mais de 28 bilhões de reais. e esses restos a pagar não foram acumulados nos últimos 90 dias, com certeza. Então, todo o esforço do governo ao longo desses 90 dias de trabalho tem sido justamente no intuito de tentar buscar alternativas para superar essa crise. Mais uma vez, não vai ser somente por meio de cortes. O corte, no momento imediato, ele é necessário, porque, de fato, não tem de onde tirar o dinheiro, mas, no médio e longo prazo, o objetivo é que a gente consiga, de fato, trabalhar com outras políticas, dentro, especificamente, da nossa pasta. Toda a parte de atração de investimento, desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, a gente tem uma subsecretaria específica que cuida deste tema, seria até o subsecretário que estaria presente, mas, hoje, ele está no Ministério, em agenda em Brasília, então, por isso, ele não está aqui conosco. mas, assim, o objetivo do governo é justamente voltar a alavancar o crescimento econômico de Minas. E aí, nesse cenário, desse resto a pagar, que somam mais de 28 bilhões de reais, é inevitável, gente, ter que fazer algumas escolhas, em especial, nesse momento que a crise é agudíssima. Então, assim, em parceria lá com a FAPMIG, a decisão, ela foi de tentar, justamente, manter, honrar com o compromisso de manter as bolsas de mestrado e doutorado. Por quê? Se a gente falasse vamos manter todas, a gente estaria com um discurso que a gente sabia que, no fundo, ele era inverídico, a gente não ia conseguir honrar com isso. Então, foi uma opção fazer essa escolha e honrar essa escolha. Então, as bolsas de iniciação científica, neste momento, vão precisar ser suspensas temporariamente, como disse já o professor Beirão, para que a gente consiga garantir o pagamento das bolsas de mestrado e doutorado. É uma escolha muito difícil, mas que, infelizmente, a gente não tem como se esquivar dela nesse momento. O nosso objetivo é que, com o andamento das ações e o desenvolvimento das políticas, das ações planejadas, a gente volte a ter crescimento e volte a regularizar todos os repassos. Nesse momento, a gente não está devendo nada de bolsa de 2019. Todas as bolsas foram vagas. Então, o nosso compromisso é para continuar honrando isso. Então, é uma opção, sim, ser franco, ser transparente, falar, gente, neste momento, o que a gente consegue pagar, honrar, com a projeção que a gente tem hoje, são as bolsas de mestrado e doutorado. Infelizmente, foi a priorização que precisou ser feita para valorizar essas pesquisas. Agora, a partir do momento em que a situação volte a melhorar, obviamente, a gente vai retomar. Então, acho que esse é um ponto importante. Além disso, a gente gostaria de falar também todos os projetos da Secretaria voltados para a ciência, tecnologia e inovação também estão passando por uma revisão para serem fortalecidos. Então, a gente tem diversas ações que são desenvolvidas no âmbito também desse 1% da FAPMIG, dentro dos 40% que são gerenciados pela Secretaria, que comentam e permitem o desenvolvimento de projetos de ciência, tecnologia e inovação. Então, todo esforço está sendo feito para que a gente consiga fortalecer essa temática. Infelizmente, nesse momento, a gente precisa, não tem como se esquivar de algumas escolhas que são difíceis mesmo. Mas, a gente deixa o compromisso e a gente reconhece, a gente faz coro à importância da ciência, tecnologia e inovação para Minas Gerais. E a gente também vê na ciência, tecnologia e inovação um diferencial para que a gente volte a crescer, para que a gente volte a gerar renda, para que a gente volte a gerar desenvolvimento no nosso Estado. A única decisão do governo foi não cumprir a Constituição. A educação nunca foi prioridade. A educação nunca foi prioridade. Eu quero primeiro registrar a participação da Daniele, que é de Belo Horizonte. Ela nos diz o seguinte, estou assistindo à Assembleia e vi que muitos defenderam a importância de ciência e tecnologia para o Estado. No entanto, pouco foi falado sobre a situação dos bolsistas. Isso já mudou um pouco, não é? Nós já falamos sobre as dificuldades financeiras que passamos com o atraso dessas bolsas, tendo em vista que grande parte dos pesquisadores dependem desse dinheiro para custearem suas despesas com alimentação e moradia. Assim, gostaria que fosse ressaltado aí na Assembleia na nossa condição enquanto bolsista da FAPEMIG. Mesmo com o atraso das bolsas, temos que cumprir as nossas funções enquanto bolsistas e pós-graduandos. No entanto, como se concentrar nas disciplinas e no desenvolvimento da pesquisa quando se está preocupado como vai pagar suas contas e como vai se manter durante esse processo de atraso das bolsas. Gostaria de pedir aos deputados que negociassem com o governo a divulgação da previsão de quando vão ocorrer os pagamentos, assim como ocorrer com a escala de pagamento dos funcionários do Estado. Todo mês é a mesma angústia por não saber o dia que vamos receber e se vamos receber. Eu pergunto, Paulo, das questões que lhe foram trazidas, se você quer fazer algum esclarecimento. Talvez, em relação a essa última. Bom, primeiro, a Vanício já disse, nós não estamos com bolsa atrasada. Nós conseguimos, no final do ano passado, antecipar o pagamento de janeiro e fevereiro e, agora, com esse acordo com o governo de um repasse mensal, nós temos condição, quer dizer, o preço para isso foi suspender as bolsas de iniciação científica júnior e iniciação científica. Mas, contando com esse recurso, que deverá ser repassado mensalmente, nós vamos ter recurso, então está garantido com esse acordo o pagamento das bolsas de mestrado e doutorado. É claro que, se houver atraso no pagamento, no repasse, haverá atraso, porque a FAPMIG não fica com dinheiro. Nós repassamos imediatamente quando a gente recebe, nós já quitamos o que a gente deve pagar. Então, eu acho que isso aqui pode permitir esclarecer algumas dúvidas que surgiram aí. Bom, eu acho que é isso. Bom, pessoal, nós estivemos aqui, Vanice, com uma audiência pública com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, com o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, com a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, com a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, com o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o presidente em exercício da FAPMIG, com a direção da Fiocruz, com a secretaria regional da SBPC, com a PubBH, que representa os professores da UFMG, com a representação dos estudantes universitários e pós-graduandos, com a Academia Brasileira de Ciências, com a Associação dos Docentes da Unimontes, com a Fundação Ezequiel Dias, com... disse a Unimontes já, não, a Associação dos Docentes, mas também com a pró-reitoria da Unimontes, com o vice-reitor da Universidade Federal do Vale de Equitinhão e Mucuri, com o vice-reitor da Universidade Federal de Itajubá, com o presidente da Sociedade Brasileira de Física. Passaram aqui, em algum momento, nessa audiência, 16 deputados estaduais, 11 fizeram uso da palavra e se manifestaram. E, além da diversidade da representação estudantil do DCE e de outras universidades. eu gostaria de te dizer que é muito insuficiente o que o governo nos apresenta, porque essa informação nós já tínhamos quando nós buscamos fazer essa audiência pública. Essa antecipação, a questão do mestrado ou do doutorado, nós já tínhamos. E nós desenvolvemos uma audiência de 4 horas e 30 minutos, em que várias pessoas se inscreveram e provavelmente não terão condições de falar pelo prazo da audiência, mas que nós lotamos esse auditório e a parte externa, porque nós precisávamos de um processo de mediação e de sair do lugar do governo. A audiência, ela não pode ser para dizer aquilo que já havia sido dito, porque a FAPMIG já havia nos informado disso. Então, de fato, nós chegamos ao final dessa audiência numa situação que ela é de impasse, porque as respostas são insuficientes, porque sequer apresentam um prazo. Ao dizer assim, olha, a situação econômica do Estado está assim, em dois meses, em um mês, em 60 dias, nós reorganizaremos a FAPMIG, nós reorganizaremos como se darão as bolsas de iniciação científica e que as bolsas de iniciação científica Júnior. A dificuldade que eu estou de lidar com esse momento da audiência é exatamente uma posição de governo, não é de Estado, mas uma posição de governo que não apresenta nenhuma perspectiva de construção da ciência e tecnologia no Estado. É essa a síntese do que está trazendo aqui. Depois de quatro horas ouvindo todas, pouquíssimos momentos talvez nós tenhamos, vamos dizer assim, juntado tanta gente que faz pesquisa, tanta gente que estuda para debater isso aqui no nosso Estado. E, ainda assim, não houve nenhuma sinalização do governo além de dizer, olha, estamos em crise, olha, não temos perspectiva nesse momento, quanto possível vamos resolver. A proposta é insuficiente, ela é muito insuficiente. Então, eu queria, na verdade, era encaminhar aos que nos assistem pela TV Assembleia e a todos que estão aqui. Primeiro, aqueles que, por ter curso do prazo, não conseguirão fazer uso da palavra, mas participaram hoje, o mesmo encaminhamento que nós fizemos na última audiência pública que debateu a situação das escolas e da segurança. Nós temos reuniões ordinárias da Comissão de Educação e nós continuaremos a discutir com a garantia de palavra a todos e todas para que nós possamos dar voz e, de fato, principalmente aos estudantes, pelo que eu vi aqui das inscrições, a maioria é de estudantes da mobilização que vocês fizeram. Então, quero convidar, porque esse assunto não pode se encerrar aqui hoje, porque, senão, nós transformamos uma audiência pública em um evento que nós viemos, cumprimos e não é um evento. Isso aqui é um processo legislativo fundamental, importantíssimo. e foram dadas pistas importantes aqui. Primeiro, nós vamos protocolar uma proposta de emenda à Constituição e pressionaremos a Casa pela sua aprovação para que não mais o governo tenha o direito de reter o 1% constitucional, porque é disso que se trata. Segundo, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, porque aí nós vamos fazer mais ações e não a audiência pública ficar como um evento. Terceiro, foi dito de forma muito clara pelo deputado professor Clayton. Nós estamos diante do descumprimento da Constituição do Estado e, diante do descumprimento da Constituição do Estado, eu, particularmente, como deputada, com o mandato que temos e com o compromisso que temos, vamos estudar que medidas nós tomaremos diante do descumprimento da Constituição do Estado. Não adianta só dizer que não consigo pagar, porque esse não consigo pagar não cabe na Constituição do Estado sem que você apresente uma perspectiva. Eu já havia assumido esse compromisso em reunião pública com as pessoas que quiseram discutir a FAPMIG, eu estou reforçando. Nós verificaremos as medidas judiciais possíveis, enquanto parlamentar, porque não é possível dizer que não vamos cumprir e não vamos cumprir, quando puder, a gente vai ver o que consegue cumprir. Então, como presidenta da Comissão de Educação, eu queria dizer isso, e, evidentemente, você, como representação do governo, que leva esse apelo da Comissão de Educação. Eu quero socializar aqui, é o que eu disse, a comissão já havia se manifestado, nós não estamos fazendo uma audiência pública para a gente entender e depois se posicionar. Nós já havíamos entendido o problema, nós já havíamos nos posicionado, estamos aqui, até agora, eu e o Beto, que é o vice-presidente da Comissão de Educação, nós já aprovamos um requerimento que foi um requerimento de mesa de plenário, já aprovado, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para imediata regularização por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, os pagamentos das Bolsas de Iniciação Científica, mestrado e doutorado em todas as instituições científicas, tecnológicas e inovação do Estado. O requerimento foi protocolado dia 14 de fevereiro, foi aprovado no dia 13 de março, ao que me consta, não tivemos nenhuma resposta do governo ainda, mas não chegou ainda. Então, vamos ver com a consultoria. Pode confirmar porque já foi enviado. Não, o nosso pedido de providências. Nós estamos aguardando a resposta oficial chegar aqui à nossa casa, que a comissão ainda não chegou, porque, quando chega, obrigatoriamente, nós fazemos a leitura. Nós tivemos reunião hoje, 9h30 da manhã, e essa resposta não havia sido enviada à comissão de educação, porque as reuniões são ordinárias às 9h30, e nós somos obrigados a cumprir o rito do que nos chega a ser publicizado e informado. Nós também já aprovamos requerimento da deputada, delegada Sheila, com teor semelhante, pedido de providências para realizar o pagamento do débito existente com a Universidade Federal de Juiz de Fora, no valor de R$ 23.681.650,93, relativos a projetos aprovados e homologados. Também do deputado Cristiano Silveira, aprovado o requerimento para que sejam realizados os repasses da Fundação de Amparo à Pesquisa, de forma integral dos recursos financeiros previstos na Lei Orçamentária Anual de 2019, no valor de R$ 297.323.543,00, e para que divulgue a previsão dos repasses mensais para essa fundação. E também outro requerimento da deputada, delegada Sheila, que requer que seja encaminhado ao governador pedido de providências para que seja cumprida a previsão do artigo 212 da Constituição do Estado de Minas Gerais e seja repassado, no mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado à Fundação de Amparo e Fomento à Pesquisa do Estado do Estado de Minas Gerais, Fapemig, além da própria realização dessa audiência pública. Então, essa é uma comissão que já se posicionou. Nós já temos posição da luta para que se cumpra a Constituição do Estado. Então, como presidenta da comissão e coordenadora dos trabalhos aqui hoje, eu socializo, mais uma vez, socializo é um termo nosso, movimento, mas compartilho as decisões da comissão e que, no caso dos requerimentos, um dos requerimentos que eu acabei de ler era requerimento de mesa, de plenário, que foi ao plenário e voltou à comissão. Então, é um posicionamento da Assembleia Legislativa. Nós vamos precisar nos organizar, talvez a frente cumpra esse papel de organização do que nós faremos, porque desistir do ensino, pesquisa, ciência e tecnologia no Estado, nós não faremos. Deixar que as universidades fiquem prejudicadas, porque nós também estamos diante de um governo federal que acabou de anunciar cortes na educação, nós também não deixaremos. Então, é um processo de luta, mas leve à insatisfação com o parlamentar. Eu não posso falar em nome da comissão, porque tudo em nome da comissão é aprovado, mas, enquanto parlamentar, que nós esperávamos um pouco mais, esperávamos avançar, porque foi um desserviço quando um secretário de Estado foi para o jornal O Tempo para desqualificar as bolsas. Eu esperava que isso fosse apresentado aqui, eu esperava que fosse dito aqui as 2.500 bolsas irregulares que, supostamente, estavam sendo organizadas por cunho político partidário, porque foi um desserviço, sabe? Foi um desserviço. Tem problema partidário? Vamos resolver no campo partidário. O plenário está aí para isso. No plenário, eu posiciono, deputada Laura posiciona, deputado Guilherme posiciona, nós nos posicionamos e fazemos a política partidária como nos é de direito. Mas, daí, a dizer, num jornal de grande circulação, colocando sobre suspeição, porque foi isso, quando eu li a matéria, eu não acreditei que um secretário de Estado disse, olha, metade das bolsas são irregulares, vinculando a uma atuação irregular do governo anterior. Cria na sociedade essa sensação de que, olha, está vendo? Essas bolsas aqui, elas não têm mérito de existirem, cria uma sensação ruim. A gente tem que defender, assim como defender a Unimontes, a Universidade Estadual, a FAPEMIG, nós temos que defender o que é do Estado. As práticas que não são corretas precisam ser apuradas, mas a defesa da política pública, que é uma política de Estado, eu acho que devia ser dever de todos nós. Então, foi muito ruim esse processo, enquanto nós estávamos procurando o diálogo. O secretário que disse isso foi convidado a estar aqui conosco e não esteve, para dizer qual era a irregularidade trazida, qual era a irregularidade detectada. Só para corrigir, ele não foi ao jornal dizer isso, ele foi filmado sem autorização. Somos pessoas públicas. Pois é. Somos pessoas públicas. Até quando eu vou no supermercado, eu estou aí sendo... Alguém pode me filmar perguntando por que eu estou comprando a Coca-Cola e não estou comprando algo mais natural. Somos pessoas públicas. mas aí a oportunidade de dizer era que... E estamos aqui. Percebe? Não, ele não está. Ele não está. Eu posso falar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A grandeza dessa mesa, a grandeza dessa mesa e a pequenez do governo do Estado que não trouxe propostas, manteve o posicionamento que nós já conhecemos. Com muito respeito, porque o debate não é pessoal, é um debate político. A grandeza do que foi esse momento a ponto do presidente da casa receber. O presidente da casa mudou a sua agenda para receber esse coletivo ou parte dele para ouvir. O presidente sentou. O presidente fez o que o governo não fez. A gente consegue explicar? O presidente da Assembleia sentou naquela mesa do Salão Nobre que nós já ocupamos milhares de vezes, sentou, cumprimentou todos, que foi muita gente, ouviu todo mundo, só não ouviu mais porque a gente tinha horário. Alguém consegue explicar que o governo do Estado não consegue ouvir a SBPC? Que o governo do Estado não consegue sentar com os reitores das nossas universidades federais e estaduais para discutir isso? Alguém explica? Nós vamos continuar insistindo, porque não é a sua tarefa também fazer a explicação direta do governador. Nós vamos continuar insistindo. Quando eu vi aquela grandiosidade do governador, do presidente da casa, ouvindo, ouvindo, pessoas que produzem pesquisa, ciência e tecnologia, e o governador e o secretário da pasta não conseguiu se reorganizar, porque, se não tivesse a agenda para hoje, era só ter combinado. Eu mudava. Eu mudava a agenda. Quando a secretária veio na reunião da Comissão de Educação, ela não poderia, na data que estava sendo proposta, nós mudamos. Nós mudamos a data. Por um dia, olha, essa data é possível para ela? É. Então, nós marcaremos e marcamos na data que foi possível para ela. Então, na incompatibilidade de agenda, aqui é possível a Constituição. O que não dá é, por uma magnitude do que nós estamos debatendo, a gente não ter um governo que responda à altura, porque nós vamos ficar se nós não tivermos projetos, nós vamos ficar girando em torno dessa matriz da mineração predatória que mata o nosso povo. Se não construir saída, e a saída se constrói por isso aqui que nós fizemos, ciência, tecnologia e inovação. E, se não começar a investir, a gente não vai sair desse ciclo destrutivo e recessivo que nós nos encontramos. Mas eu quero agradecê-la por você estar aqui, conosco até esse horário, representando o secretário da sua pasta, protestar pela ausência da Secretaria de Planejamento e Gestão, agradecer a cada convidado que esteve conosco por quase cinco horas de audiência pública, convidar, especialmente os estudantes, vocês precisam estar em todas as reuniões da Comissão de Educação. A educação é uma disputa estratégica de sociedade. Quando nós não a fazemos, existem outros que a fazem. E, na próxima reunião ordinária, nós continuaremos essa discussão, além de debater da Escola de Tempo Integral, que também é a pauta da próxima reunião ordinária da Comissão de Educação como audiência pública. Indago ao vice-presidente da Comissão de Educação se quer fazer suas considerações finais. Laura, quer fazer suas considerações finais? Não, mas eu a citei, ela está aqui, eu a havia citado. Cumprida a finalidade, a nossa finalidade, pelo menos, foi cumprida. Sabe o que foi muito pedagógico desse processo? Me permitam, nós já estamos aqui há tanto tempo. As pessoas que não prestavam atenção passaram a prestar atenção na importância da pesquisa. O que é uma pesquisa? As pessoas souberam da bolsa de R$ 150,00. As pessoas souberam da bolsa de R$ 400,00. As pessoas acham que tinham uma ideia de bolsas belíssimas, fabulosas, que dava para você se manter e ainda ajudar a família. E aí as pessoas souberam que quem pesquisa para que eu tenha uma vacina que me proteja, quem pesquisa para que o resultado da lama que está lá no Rio Doce, que a gente saiba como isso tudo aconteceu, tem uma bolsa de R$ 400,00. Então, isso serviu para que as pessoas compreendam quão importante é o que vocês... Eu falo vocês porque eu não sou pesquisadora, eu só sou uma professora primária. o quão importante é o que vocês fazem, o quão importante é o que vocês produzem. Isso nos unificou. Muita gente dentro da Assembleia Legislativa nos aproximou, cada um estava no seu cantinho fazendo o seu trabalho e esse processo nos aproximou. Nós saímos maiores dessa audiência. Teve quem não saiu maior, mas nós saímos maiores dessa audiência pública. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Foram muitos. Muito obrigada. Convoca, e principalmente os que ficaram até o final, deputada Laura, deputado Betão e Beatriz Serqueira. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Eu estou lendo o encerramento errado. Vamos começar tudo de novo. Deputadas, primeiro mandato, gente. Tem ritos que a gente tem que cumprir, aí tem um papelzinho, sabe? Mas vocês perdoem, porque... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite. Boa noite.